Eu acho que vai ficar mal um tempo a gente olhando para o nada. Deixa eu pegar o roteiro aqui. Aí, foi. Estamos ao vivo. Então, boa noite a todos e todas. Meu nome é Arthur Silva e é um prazer ter vocês aqui nos assistindo aqui no canal do Disparada. A live de hoje é o nosso primeiro episódio da segunda temporada do Questão Nacional. A gente está retomando hoje o Questão Nacional. Esse aqui é o primeiro episódio desse ano e da segunda temporada. Nessa série a gente conta com a presença de intelectuais, políticos e outros formadores de opinião. Para a gente refletir, para a gente conversar a respeito dela, a indispensável Questão Nacional. No Brasil se fala de tudo, menos da Questão Nacional. E aqui a gente está aqui justamente para mudar isso. Hoje, à noite, a gente vai conversar com o jornalista Yuri Abiasa Costa. Yuri é blogueiro, youtuber, empresário, colecionador de peças antigas, enfermeiro e artesão. O cara é assim, Jack of all trades. O cara faz tudo. E ele também é especialista sobre tenentismo e as revoluções de 1924 e 1930. Tem doutorado em dois livros, são dois, né, Yuri, a respeito do assunto. Quantos? Dois. Dois, né? Entre os quais a biografia de Miguel Costa, que saiu pela imprensa oficial, e o livro Marchando com Miguel Costa. E ele é neto do próprio Miguel Costa, é importante destacar isso. Boa noite, Yuri. Boa noite, Arthur. Tudo bem? Deixa eu mostrar meu livro aqui. Peraí, tô meio perdido aqui. Pronto. Vou mostrar meu... Esse aqui é meu último livro, né? O primeiro você pode mostrar aí. O primeiro eu mostro. O primeiro eu mostro. Ele é você. Isso. Então, esse é o primeiro que fala sobre um pouco do Miguel Costa, né? A Revolução de 1924, 30, 32, 35, e vai até o falecimento dele em 1959. Essa foi a introdução que eu tive que fazer para poder abrir esse leque que é a história do Brasil da década de 20, 30. E depois eu tive que fazer um outro livro contando a história da Revolução, mas não pela minha ótica, né? Que é esse livro daqui. E sim pela ótica do próprio Miguel Costa. Tudo que tem aqui dentro desse livro, desse livro aqui, não fui eu que escrevi. Foi o próprio Miguel Costa que narrou para o meu pai, né? Que era jornalista também. E eu trouxe para a linguagem de hoje, para a atualidade. E fui atrás de todas as fontes para poder provar, né? Para A mais B, que o que ele disse é uma verdade, não uma invenção da história. Invenção minha, por exemplo. Muito bom, Yuri. Então, assim, só para dar um panorama para o telespectador, né? A gente hoje vai comentar, então, um pouquinho sobre a biografia do próprio Miguel Costa, né? Contar com os dados biográficos e tal. Falar quem foi ele, né? Procurar contextualizar a vida dele e a atuação política dele ali na desagregação da República Velha, né? Porque ele é um dos protagonistas, vamos colocar assim, né? Depois a gente pode também fazer uma contextualização do tenentismo, né? Em seguida, a gente vai para o filé da noite, vamos botar assim, para o prato principal, né? Que é o levante de 1924 em São Paulo e a primeira divisão revolucionária, né? Que seria, vamos dizer assim, o nome oficial da que ficou conhecida, né? Como Poluna Prestes, né? Em seguida, a gente vai pincelar a atuação do Miguel Costa na Revolução de 1930, né? E, se possível, levantar alguma coisa sobre o que o Miguel Costa fez em 1932 aqui em São Paulo, que é bem interessante também. E, finalmente, a gente vai também comentar um pouquinho da vida do Miguel Costa, do seu legado político, né? Depois dos anos 30, né? Então, o que ficou do Miguel, o Miguel tem que fazer um partido, né? Enfim, esses vão ser os tópicos que a gente vai abordar hoje. Então, para começar, Yuri, eu quero que você... Enfim, é hora de já bater no papo, né? Mas, assim, eu vou deixar você abrir falando assim, quem foi o Miguel Costa? Então, se você puder me dizer onde ele nasceu, como é que ele veio parar em São Paulo, né? Como é que foi a entrada dele para a Força Pública? Acho que são histórias bem bacanas que a gente pode começar por aí. O que você acha? Tudo bem. Você manda. Você manda, eu obedeço. Você que manda aqui, cara. Ô, soldado. Bom, como é que a gente resume, né? A vida de um... Uma vida tão intensa de um personagem histórico brasileiro em alguns minutos, né? É um negócio complicado. Então, eu tentarei ser bastante breve, tá bom? Inclusive, para não cansar quem está nos assistindo. O Miguel Costa, ele nasceu na Argentina, em 1885, no dia 2 de dezembro de 1885. E ficou lá na Argentina. Por quê? Porque o pai dele era um industrial. O pai dele, o Jaime Costa, foi o cara que fundou a primeira fábrica movida a vapor, que fabricava colchões de mola, da América do Sul. E aí, ele arrumou um sócio argentino, e o sócio roubou ele, e ele acabou perdendo tudo. Então, ele veio para São Paulo com a mulher, com a Dolores Costa Rodrigo, e mais os irmãos do Miguel Costa. O Miguel Costa ficou morando na Argentina. E ele trabalhava de varredor de porta de loja, num empolio que tinha lá na Argentina. E o nome do dono do empolio era o senhor Bibiano, Bibiano Ferreira. E uma das coisas que ficou gravada na memória do Miguel Costa, que o Bibiano falou para ele, foi assim. Intuída, seja um homem simples, um homem simples. Seja um homem simples, na sua vida toda. Que todas as portas se abrirão para você. Entendeu? E ele adotou, para ele, a simplicidade. Tanto é, já vou pular aqui para 1930, tanto é que quando a Revolução venceu em 1930, o Miguel Costa, ele recebeu do Getúlio Vargas a patente de general do Exército, devido aos grandes feitos para o país, para o Brasil. Assumiu o comando geral da Força Pública. Aí surgiu um problema, né? Porque na Força Pública só tem o posto de coronel. E ele era general. Era general, não de carreira do Exército, mas presenteado com a patente de general do Exército. E como é que o general do Exército podia ser coronel na PM? Não tinha como isso daí. Então, o Getúlio decretou que só poderia ser general da Polícia Militar, o general do Exército, da ativa no posto de comandante da Polícia Militar. E aí foi quando ele se tornou general da Polícia Militar, que exerceu o posto. Foi o único que exerceu o comando, né? Era também o secretário da Segurança Pública. Ele fundou a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Foi o primeiro secretário. Isso daí está no site oficial da Secretaria de Segurança Pública, para quem quiser consultar. E era também inspetor de Segurança Pública. Então, ele tinha quatro ordenados. O de general do Exército, o de comandante da Polícia Militar, o de secretário da Segurança Pública, e o de inspetor da Segurança Pública. O que ele fez? Ele renunciou a três e ficou só com o de comandante-geral da Polícia Militar, devolvendo para os cofres públicos tudo aquilo que havia sido repassado para ele. Entendeu? Então, a simplicidade era o que regia a vida do Miguel Costa. E aí, a mãe dele, já voltando lá para a década de 20, a mãe dele e os irmãos, que eram o Jaime Costa e o Daniel Costa, entregavam marmitas na região dos quartéis da Luz, em São Paulo. Entregavam marmitas para os soldados lá, né? E numa dessas entregas de marmitas, o Miguel Costa estava junto, ele levou as marmitas da marmiteira lá, e quando voltou, os três voltaram fardados. Eles haviam ser alistados no regimento de cavalaria. E aí, a mãe dele, puf, ficar desmaiada na cozinha. Entendeu? Ô, Yuri, eu tenho uma curiosidade. Esse quartel é aquele do mesmo do Jaguar, que tem ali perto do metrô da Luz, ou não? É ali na rua... Do lado da estação Tirabentes. Na rua Jorge Miranda. Exatamente, no Tirabentes. É isso mesmo. Na rua Jorge Miranda. Só que não é o novo, né? É o prédio atrás, o prédio antigo. Entendeu? É o que não dá para ver, né? O que fica ali atrás. Isso, para ver, você tem que ir atentar ao prédio novo e poder ver o de trás. Aqui, inclusive, estava caindo, né? Estava desabando. E aí fizeram uma restauração, mas ainda não está completa essa restauração. É tudo burocracia. Bom, aí, o que aconteceu? O Miguel, ele começou a estudar a arte da guerra. Ele se tornou o melhor aluno da arte da guerra dentro da Polícia Militar. Se formou em segundo lugar pela nota de um ponto. Foi o que ele conseguiu se formar. Era o melhor atirador. Foi campeão sul-americano de tiro, de curta distância e longa distância. Foi campeão sul-americano de hipismo. Campeão brasileiro de hipismo. E foi o melhor aluno da missão francesa de instrução militar. E, então, ele era considerado um gênio da arte da guerra. Ele tinha uma característica também muito curiosa, que é a seguinte. A maioria dos militares, ou ele é tático, que coloca o plano em prática, ou ele é estrategista, que é o cara que bola o plano. E o Miguel Costa tinha essas duas características nele. Ele conseguia bolar o plano e colocar em prática. Entendeu? O que fez dele um grande comandante. Além disso, um grande comandante não, uma mulher de militar. Além disso, ele tinha outra característica que ele seguia, que era o seguinte. Ele falava, para ser um militar, é muito fácil. Basta você fazer três coisas. Três coisas. Vou mostrar o dele aqui. Primeiro, andar muito bem barbeado, muito bem penteado, e muito bem vestido. E perfumado. Segundo, seguir rigorosamente o regulamento interno. Certo? E terceiro, preste atenção nisso. Terceiro, acatar todas as ordens dos seus superiores, mas nunca as suas arbitrariedades. Legal isso, né? A disciplina da caserna não impede, digamos assim, de ser um homem escorreto, quer dizer, com uma ética estrita, enfim, uma moralidade, um porte público moral, que é algo que a gente cada vez mais sente falta. Bom, eu queria só dizer uma coisa que eu esqueci de dizer no começo da live. Aqui embaixo na descrição, para quem estiver assistindo, estão os livros do Yuri, os dois livros ali, o livro que serve alguém bem especial, que é o primeiro que eu comento, e o marchando com o Miguel Costa, que é essa coletânea de relatos que chegou para ele pelo pai, pela pena do próprio Miguel também. Então, aproveitando que a gente já estava conversando sobre a entrada da força pública, eu queria trazer alguns dados aqui sobre a contextualização além do que está acontecendo na República Velha naquele momento. Então, a gente está falando aqui, gente, mais ou menos no período de 1910, antes de 1930, quer dizer, antes de 1924, na verdade. É de 1910 e 1924, esse período aí que o Miguel Costa começa a carreira na força pública. E aqui a gente tem que colocar algumas coisas que são importantes. A gente está no período da República Velha, que é marcada por essa hegemonia da elite, não é da população, mas é da elite de São Paulo, uma elite agroexportadora, que concluiu uma aliança, digamos assim, que tinha uma perspectiva bastante liberal, quer dizer, parecido com o que a gente vem enfrentando o neoliberalismo. Você tinha os serviços públicos concedidos para empresas estrangeiras, então, o caso clássico é a Light, e essas empresas não aumentavam a oferta desses serviços, e pior, a infraestrutura física deles só atendia às necessidades da exportação de bens primários que o Brasil produzia, que notoriamente era o café, naquele período. Era a época da República do café com leite, como foi conhecido no período histórico. E essa era uma República marcada por uma eleição, que era uma eleição frajuta, era uma eleição que era, por todos os efeitos, fraudada, por essa elite, digamos assim, oligárquica, que controlava o Brasil inteiro. Mas esse edifício, vamos colocar assim, político, que havia sido considerado a República velha, começa a apresentar suas primeiras rachaduras logo na Primeira Guerra Mundial. Porque, enfim, eu contei com o Yuri, mas eu sou um grande fã de Inácio Rangel, que foi um assessor econômico do Vargas, ele é um dos boelhos cívicos, como ele é conhecido, quer dizer que era assessor econômico do Vargas aos 50. E Inácio Rangel tem essa visão de que o Brasil responde ativamente aos grandes ciclos econômicos que você tinha no Primeiro Mundo. E a partir da Primeira Guerra Mundial, a gente entra em uma fase depressiva da economia mundial. E a resposta brasileira é bastante interessante, porque a gente vivencia aqui em uma pequena industrialização. Você e o Miguel comentamos sobre a fábrica que o pai do Miguel Costa, eu chamei você de Miguel, você e o Yuri comentamos que o pai do Miguel Costa tinha uma fábrica lá na Argentina. O meu bisavô também teve uma fábrica aqui em São Paulo, uma fábrica de produção. vem nesse período em que você tem uma quebra de fornecimento de alguns bens industrializados que o Brasil importava. Então, você começa a ter um incidente de industrialização ali nos anos 10, anos 20. O que acontece? Essa industrialização é muito calcada por vários motivos, agora a gente não vai entrar aqui, mas na importação, vamos dizer assim, de trabalhadores imigrantes da Europa. A Europa está vivendo também um momento de profunda transformação social, aceleração da industrialização e tal. Ainda tinha uma leva grande de imigrantes vindo para cá, e vindo esses imigrantes, eles estavam trabalhando nessas fábricas, e esses imigrantes também trazem, junto com eles, o pensamento sindicalista, algumas ideologias, inclusive, radicais, como o anarquismo, o anarco-sindicalismo, enfim, que vão ajudar a construir o movimento sindical, sobretudo em São Paulo, mas não exclusivamente. São Paulo, o Rio de Janeiro, concentraram um pouco esse incipiente minúsculo processo de industrialização. O que cabe destacar é o seguinte, em 1917, a gente vai ter uma grande greve aqui em São Paulo, a greve de 1917. E isso vai trazer à tona, vamos dizer assim, para o debate público brasileiro, a questão social, como ficou colocada naquela época. E isso vai, digamos assim, produzir uma das mais famosas citações que a gente tem na história do Brasil, e que eu acho que é uma citação que diz muito, de começar a ter um penal a parte, a gente, a do brasileiro, que é de Washington, 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 a gente teria dito que a questão social é caso de polícia, isso é, para lidar com essa nova coisa que estava emergindo a partir da industrialização no Brasil, era na bala de dar porrada. E aqui o Miguel, o Yuri, nossa, cara, olha lá. Oi, Yuri, eu tenho uma pergunta para te fazer, que é a seguinte, o Miguel Costa, ele tem uma atuação bem interessante na greve de 1917, porque ele, membro da Força Pública, é chamado a lidar com a questão das manifestações, só que ele dialoga com eles, como é que você vê esse episódio, o Yuri? Ah, então, eu vejo esse episódio, o Arthur, da seguinte forma, o que você falou da Primeira Guerra Mundial aí é muito interessante, porque na Primeira Guerra Mundial, quem participou da Primeira Guerra Mundial, já teve a experiência da guerra, entendeu? Enfrentamento de tanques, rifles, baionetas, metralhadoras, facões, e por aí vai, e a tática e a estratégia também, muitos saíram da Europa e vieram para o Brasil, vieram começar uma vida nova aqui no Brasil, mas trouxeram a experiência deles, e trouxeram também, como você falou, a ideia do sindicalismo, a ideia da união de classes, só peço que você fique aí na tela, porque estão e sigam sozinhos aqui na... Aí, obrigado. e trouxeram com eles toda essa vivência, já que era circular, né? Então, quando você chegou aqui no Brasil, o que você tinha? Nada. Você tinha um país vendido, colonizado, pela Inglaterra, né? A Light, como você falou, era inglesa, não falou na inglesa, a companhia de transporte marítimo era inglesa, o Cotone Fício Crespi era inglês, francês, né? Enfim, tudo aqui era internacional, vamos dizer assim, uma colônia econômica e cultural dos países europeus, tanto é que o presidente e os políticos passavam a maior parte do tempo na... Deixa eu recusar aqui uma chamada, que passavam a maior parte do tempo na Europa, ao invés de passar a maior parte do tempo aqui no Brasil, entendeu? Então, como é que eles poderiam administrar um país assim? E aí, no caso de 17, na época, não existia o que existe hoje, que antigamente era o chamado de favelas, né? E hoje é chamado de área livre ou comunidades, né? Então, esses imigrantes moravam nos porões, embaixo das casas, né? E ocorreu a greve de 1917 e o Washington Luiz mandou o Miguel Costa acabar com a greve, por fim a greve. Então, quando ele chegou com a cavalaria que era, vamos dizer assim, as viaturas de hoje, né? Quando ele chegou lá com a cavalaria e o pelotão dele, um manifestante arremessou uma pedra e acertou a testa dele. Abriu um corte, é óbvio, né? E começou a sangrar, os caras já que quiseram descer do cavalo e bater em todo mundo, ele falou, não é não, pai, pai, peraí, vamos ver o que está acontecendo aqui. Tirou um lenço, enxugou o sangue, desceu do cavalo e chamou o cara e falou, por que que você atirou essa pedra em mim? Aí, segundo, a própria narrativa do Miguel Costa, tá? Por que que você não desce desse cavalo, respondeu o manifestante, e não venha ver as nossas condições de vida que nós estamos tendo aqui? Sem salário mínimo, senhora trabalhista, criança trabalhando, perdendo o braço na emenagem da máquina, etc e tal, mulheres morrendo de fome, por aí vai. Ele falou, tá bom, vamos lá, vamos lá. Desceu, deixou a ordem, falou, se eu não voltar em meia hora, vai me escorrer, né? E adentrou os porões. Meu pai contava, tá? Que havia uma mulher amamentando uma criança, mas eles estavam tão famigerados que a criança já estava morta no colo da mulher enquanto amamentava. Esse argumento foi contestado pelo professor doutor José Martins de Souza, que é um grande mestre, né? Então, eu retirei essa parte do meu livro, que é pra evitar conflitos, aí também eu nem tinha como provar isso, a não ser por narrativa do meu pai, né? Mas por forças maiores eu acabei retirando. Mas isso foi o fato que meu pai contou. E ele viveu nesses porões, né? Na época. Ele nasceu em 1911, em 1917, e tinha seis anos. Então, é uma testemunha ocular dos fatos também. E foi aí, a partir desse momento, que o Miguel Costa passou a tomar noção de que o povo vivia numa situação que ninguém pode viver. E é aí que ele começou a estudar mais os casos sociais do Brasil e entender que não era só um caso de polícia, e sim uma questão política. não era uma questão polícia, era uma questão política de administradores competentes, honestos, decentes, corretos, desenvolvimentistas que deveriam trabalhar em benefício do povo. Por quê? Porque quando o cara, né, a pretensão do cara de se candidatar a um cargo público para poder criar leis ou revogar leis que vão conduzir a vida de milhares de pessoas, esse cara tem que ter um preparo mínimo, na minha opinião. Ele não pode ser um imbecil qualquer, não pode ser um vaidoso qualquer, que apenas quer ocupar um cargo público, que, acabei de falar, vai reger a vida de milhões de pessoas, para satisfazer o seu ego pessoal, né, para dizer que ele é uma autoridade, que aí tem um outro problema, autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra coisa, são totalmente distintos uma da outra, entendeu? Então, o Miguel Costa começou a voltar-se para os estudos sociais, e a partir daí começou a ver a distinção do que se comia no palácio, nos palácios, e o tipo de vida que se levava dentro dos palácios, palácio dos campos elígios, por exemplo, e o tipo de vida que se levava nos porões úmidos, escuros e sombrios da cidade de São Paulo. Foi assim que ele teve o despertar da consciência. acho que você trouxe alguns pontos aqui, Yuri, que são bem interessantes que a gente pode dar uma trabalhada, né? A primeira questão é essa questão, enfim, metodológica de como se produz história, né? Eu tenho outra visão aí, eu entendo que a narrativa, esse tipo de história oral, digamos assim, que se preserva nas famílias, também é um arquivo histórico válido, né? E essa contestação por parte desse professor José Martins acho que vai ser mitigada por, enfim, nesse documento que você também traz a barra com a sua investigação, né? Essa é a minha visão, pelo menos. Outra coisa que eu achei bem interessante que você coloca é essa, você colocou duas coisas, né? Eu me recordo no seu livro da União de Impressos Social que você fala nessa missão francesa, né? E aqui é interessante ver como, de modo geral, o republicanismo no Brasil tem muito associado também com o abolicionismo e com essa, digamos, interpretação brasileira, né? Do positivismo francês que veio pelas Forças Armadas, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, várias missões, né? De construção, de profissionalização das Forças Armadas, né? E o positivismo francês, ele se constitui, de ponto de ideologia, num momento muito específico da história da França, que é a primeira metade do século XIX, sobre o clube, né? No qual a França está passando por um esforço industrializante, justamente para resistir ao avanço inglês naquela época, né? Porque a Inglaterra, a França vai ser derrotada militarmente com a Inglaterra as guerras napoleônicas, né? E ela teve que fazer esse esforço de civilização. E aí que a gente vê esses nomes que vão inspirar o positivismo, né? Sismondi, Saint-Simon, o próprio Augusto Conte, né? Claro, variantes, não são todos iguais entre si, né? Isso chega, digamos assim, no Brasil e é processado, vamos dizer assim, na nossa realidade, a ponto de se transformar outra coisa, né? Quem também foi muito inspirado por esse positivismo foi o Júlio de Castilho do Rio Grande do Sul, né? E, digamos assim, um pouco através dele, digamos, por influência dele, o próprio Vargas também, né? Quando ele vai produzir alguns documentos teóricos, vamos contar assim, ele vai numa linha positivista, né? Isso também é esculpido na Constituição, é esculpido na nossa própria bandeira republicana, né? Então, eu aproveito aqui, já que a gente está nesse papo, 5 de julho, é tanto a data da Revolução de 1924, mas também do 18 do Forte de Copacabana, né? Que é considerado um episódio, digamos assim, fundador, não é um episódio fundador, mas um dos episódios mais importantes da história do tenentismo, né? Então, eu queria fazer essa pergunta aqui para você, que eu já fiz em off aqui, e eu queria que a gente trabalhasse isso aqui na live, né? Como é que você vê essa relação do Miguel Costa com o tenentismo, né? E, digamos assim, já encaminhando um pouco para o que vai acontecer na Revolução de 1924, como é que você vê o Miguel Costa situado, digamos assim, no episódio 18 do Forte, e qual que é a relação que você vai ter com a Revolução de 1924 aqui em São Paulo? Ah, um ponto antes, desculpa te interromper, o Hélio, ele fez, o Hélio Rubens, ele fez uma pergunta aqui sobre o Júlio Prestes, mas vamos fazer o seguinte, quando a gente for falar mais para frente, o Júlio Prestes 32, quando eu for falar mais para mim a respeito disso, aí a gente trabalha essa pergunta, tá bom? Pode ser? Ótimo. Então, antes de falar dessa questão dos ciclos de julho, né, deixa eu te falar uma coisa, preciso analisar uma questão muito importante, que é o seguinte, qual é a origem do povo brasileiro? Entendeu? é fundamental isso daí na minha concepção, porque o mundo todo mora no Brasil, o Brasil ele é um país multicultural e ele já já vem detendo essa característica de multicultural desde os seus primórdios, porque vieram os negros, vieram os portugueses, vieram os holandeses, vieram os asiáticos, os árabes, tudo isso daí, todo o planeta veio morar aqui no Brasil, né? Então, qual é, qual é, eu te pergunto, o nacionalismo brasileiro se você tem uma uma origem de multicultural? O quem é o brasileiro? Aí você vai lá para o Barbosa, né? Ele falava assim, ser paulista é um estado de espírito. Então, vamos ampliar isso daí e vamos falar ser brasileiro é um estado de espírito. Tanto é que hoje no Brasil existem colônias de tudo que é marca. Vamos colocar metaforicamente falando, né? Colônia italiana, colônia árabe, colônia inglesa, colônia portuguesa, colônia francesa, colônia húngara, colônia russa e por aí vai. Mas, e quem adota a cultura brasileira? E quem, e qual é a cultura brasileira? É o nosso folclore, né? A palavra folque, e lore, se é uma palavra composta, né? Cultura do povo. Folque, cultura do povo, lore, povo, né? Então, a cultura popular. Qual é a cultura popular do Brasil? Entendeu? É adotada de onde? Afinal, ela foi construída como? Então, é um caso para aí os pesquisadores pensarem a respeito e desenvolverem um tema sobre isso, né? Agora, no caso aí dos cinco, dos dois, cinco de julho, primeiro de 22, foi um acontecimento que não tem nada a ver com o 24. 22, ele se resume, bem resumidamente, mesmo falando, a oferir o bril dos militares do exército na época. Foram criadas as cartas apócrifas atribuídas ao Arthur Bernardes, o pessoal, o exército se sentiu ofendido e resolveu se repelar contra o governo. O governo foi lá, mandou mentralhar todo mundo, matou 18, entre eles um civil, Otávio Corrêa, que era um médico, inclusive, e acabou ali. Entendeu? Aí, ele mandou cada um para um canto e dispersou a tropa e enfraqueceu o movimento. Só que o movimento não parou enfraquecido aí, porque ele continuou na ideia. Entende? Quanto mais se combatia o movimento, mais ele se fortalecia nas ideias. Foi quando Joaquim Távora, um capitão do exército, resolveu tomar para si e encabeçar essa nova articulação de destituir o governo atual da época, que era o governo do Arthur Bernardes, que era um governo elitista, que pensava só no caviar e na lagosta e no vinho de primeira qualidade e se esquecia do porro. Entendeu? Então, precisava-se do quê? Daquilo que você estava falando no começo. Voto secreto, por quê? Porque existia um livro enorme, um livro gigante. Então, o cidadão ia votar e o cara não sabia ler, não sabia escrever, não sabia falar português, não sabia nada. E o capataz do governo, né? Aí falava para ele assim, qual é o seu nome? Ah, José da Silva. Tá, tá aqui, já votou, pode ir embora. Mas, peraí, vem cá, como é que chama tua mãe? A minha mãe já morreu. Mas, como é que é o nome dela? Maria da Silva. Tá aqui, ela votou também. E o teu pai? Ah, meu pai também morreu, como é o nome dele? João da Silva, tá, já votou também, pode ir embora. Até defunto votava. Então, precisava acabar isso daí. E fazer uma eleição limpa, uma eleição justa, uma eleição equitativa, né? Leis trabalhistas. Pô, o cara trabalhava 18 horas por dia, meu, para ganhar o salário mínimo, que nem tinha salário mínimo. O patrão que decidia lá, fala, vou te pagar tanto aí, toma. É o que votou aí a nova reforma trabalhista, né? Quer dizer, o Brasil retrocedeu lá para a década de 20. Ao invés de avançar, né? Ele retrocedeu nessa reforma trabalhista que teve atualmente. Criança. Não existia o estatuto da criança e do adolescente. Então, as crianças com oito anos eram capturadas para trabalhar na fábrica. e como as fábricas eram de algodão, fabricavam muito tecido na América e no Brasil, a máquina entupia o o o o o aspirador. E a criança, que era pequenininha, né? O aspirador que estava embaixo, ela enfiava a mão entre a engrenagem para poder tirar o algodão que entupia a máquina. Nessa, muitas vezes, o cara lá da ponta ligava a máquina e arrancava o braço da criança. Entendeu? Então, era outra coisa que era um absurdo. Precisava ter um estatuto da criança e do adolescente. O idoso. O idoso era um trapo velho. Sabe? Jogava as traças. A mulher. Olha isso aqui. A mulher era considerada um animal de cabelos longos e ideias curtas. Imagina um homem que é filho de uma mulher. Muitas vezes, é pai de uma menina, que é o meu caso, certo? considerar essas duas pessoas um animal de cabelos longos e ideias curtas. Cara, que mentalidade é essa? Na minha concepção, nos dias de hoje, isso é inadmissível. É intragável. Vamos dizer assim. e aí é onde veio o segundo 5 de julho de 1924 que tratava justamente desses problemas. Agora, por que que ele eclodiu no mesmo dia do primeiro 5 de julho de 1922? Porque foi uma coincidência de datas. Porque o primeiro estava marcado para maio. não deu certo. Depois mudou para abril, também não deu certo. E foi coincidir em 5 de julho de 1924 que deu certo por pouco. Por pouco deu certo. Por que por pouco deu certo? Porque o Miguel era o responsável para dar início ao movimento tocando claramente de dentro do quartão o regimento de Camalarinha. É isso que eu ia pedir para você, Yuri. Dá uma... Vai falar. Narra os eventos, digamos assim, que vão levar a 24, né? Acho bem interessante. O papel do Isidoro de Alófos e tal. Isso, assim, eu recomendo muito que leiam no livro também. Porque essa é uma das partes que eu considero ser a tilezinha do livro também. Obrigado. Então, a tratativa com o Isidoro já vinha de um ano antes, né? O Siqueira Campos já estava envolvido, o Eduardo Gomes, o João Cabanas não, o João Cabanas foi um fato incrível também que aconteceu com ele, mas o Joaquim Távora e outros mais que agora não me recordo o nome, né? E... E... Me ajuda aí? O próprio Eduardo Gomes, por exemplo. Eduardo Gomes. Sim, Eduardo Gomes. Então, o Isidoro deveria ter descido na estação X, né? Pra... Já assumiu o comando da Revolução. Ele desceu na estação Y, chegou atrasado, aí o movimento atrasou. Entendeu? Então, o Miguel Costa fez o quê? Era quatro horas da manhã, ele se vestiu, né? Coisa farda, tal, pegou o revólver dele, subiu na sala do comandante, arrombou a porta, e sacou o revólver e colocou no peito do comandante e falou, o comandante está preso. Aí, o comandante falou, o que é isso, Miguel? Nós somos amigos. Aí, ele falou assim, meu único amigo agora é a revolução. Levanta daí, vamos pra cela. Prendeu o comandante, desceu as escadarias, subiu no cavalo do comandante e mandou o clarim tocar o clarinete, que era o sinal de alerta para todos os outros quartéis ali da região. Entendeu? Tocado o clarinete, os portões da cavaleria fechados, o abril de Noronha, já sabendo do movimento revolucionário, mandou disparar canhões do Campos Elígios em direção ao regimento. Só que tem aquela chaminé, que era da antiga Light, na rua João Teodoro. E a primeira bomba, o primeiro projétil, acertou a chaminé e deu aquele estrondo. Pau! E aí, os 500 soldados cavalarianos que estavam no regimento começaram a se desesperar, eles queriam sair e tal. Isso daí, quem narrou foi o coronel Gilberto Oliveira Melo, tá? Ele morreu agora com 110 anos de idade. Sacou, o Miguel sacou o revólver deu uns tiros prontos e falou, opa, opa, calma, calma aí, calma aí, calma. Aí veio o segundo tiro, pum, acertou a chaminé de novo. Tem as duas barcas lá, inclusive. Aí a tropa desesperou, né? Queria arrombar um portão e tal, o Miguel controlou todo mundo ali. e aí a coisa se acalmou, né? Ele abriu os portões e falou, ó, agora a gente está em revolução, sigam-me as ordens e a gente vai destituir esse governo e vamos instituir outro. E o soldado cumpre ordem, né? E aí, só fazendo um parênteses, aqui, o coronel Gilberto perguntou para o próprio Miguel Costa, falou assim, Miguel, e se tivesse vindo o terceiro tiro? Se tivesse vindo o terceiro tiro, o movimento tinha acabado ali mesmo porque não ia ter como controlar a tropa, né? Aí ele falou, mas por que que não veio o terceiro tiro? Porque acabou a munição dos caras lá no palácio, entendeu? Aí teve o revide, né? Teve o revide dos revolucionários e acabou acertando o colégio o Liceu Coração de Jesus que destruiu o colégio lá, duas crianças ficaram feridas e aí eles foram descobrir por que que acertaram o colégio e não o palácio que fica perto, né? O colégio fica na Alameda Anótima e o Campos Elíseos ali na, através da Rio Branco. Então, descobriram que a carta, a carta geográfica, a carta gráfica da cidade estava errada. Então, eles miraram num ponto e acabaram acertando o outro, entendeu? Então, até isso teve que ser corrigido durante a revolução, sabe? Você vê como a artilharia é uma arma super técnica, né? Porque se a carta tem que invocar, é a boca. Se atira onde quer e acerta onde não quer, né? Bom, e aí o movimento se desenrolou, acabou se desenrolando. só que nem todo mundo estava avisado. Então, uns ficaram do lado do governo e outros ficaram do lado da revolução. Por quê? Nem todo mundo estava contente também com a situação que estava acontecendo. O policial ganhava mal, ele não tinha também horário, não tinha sindicato, comia mal, entendeu? Era tipo um tabide de emprego ali. Era uma uma tangente, uma escapatória para o cara poder sobreviver. As condições militares eram tão ruins nessa época que a gente teve a revolta da Chibata e a Marinha, é importante sacar isso. Os praças eram muito maltratadas. Sim, inclusive o João Cândido, o marinheiro da revolta da Chibata, o cara apontou os canhões do navio para o palácio do governo no Rio de Janeiro. Entendeu? Só um minutinho aí, peraí. Mil pessoas falam comigo o dia inteiro, mano. Normal isso aí, normal. Mas eu acho muito interessante esses detalhes, porque mostra como que o esforço de uma revolução na verdade é um esforço de organização. Você tem que preparar, isso é tudo preparado, que precisa na raiz como também no seu livro, como o Isidoro de Ascampo de Aswalk estrutura com pequenos aparelhos nos quartéis, isso vai ser muito bem combinado, a estratégia que vai ser adotada é muito bem planejada. O tenente Raiffe aqui me lembrou, é o homenante negro, o revolta da Chibata. Mas continuo contando, e eu estou adorando, esse tipo de relato da história da Revolução de 1924 também é sensacional. inclusive porque, vou fazer um pequeno parêntese aqui, se você me permitir, um parêntese metodológico historiográfico, como a gente no Brasil trata muito mal a nossa própria história, quando a gente escuta a nossa história com uma perspectiva animada, vamos colocar assim, é muito diferente, porque você começa a ver os locais em que as coisas aconteceram e são todos cotidianos. Eu sou paulistano com 10 costados, minha avó era paulistano, então você vai contando a história, porque eu lembro que minha avó falava que morava ali na Santa Cecília, minha avó nasceu em 1924, no ano da Revolução, então eu fico imaginando que a infância dela se desenvolveu nesses lugares, em São Paulo naquela época era uma cidade muito pequena, não existia Catedral da Sé, por exemplo, Catedral da Sé, não existia uma cidade de cientista, São Paulo nessa época devia lembrar um pouco uma espécie de uma cidade mineira quase, aquela cidade do sul de Minas, você ainda vê isso em alguns lugares ali no centro de São Paulo, você ainda vê aquele mosteiro franciscano famoso, na Moca, no Brás, na Moca, no Brás, é claro que é cada vez mais exceção, mas é interessante isso, isso é uma sensação diferente da história, mas continua contando que eu estou adorando, manda abraço. tá bom, tá bom, semana, aí o que aconteceu, o João Cabanas, o João Cabanas ele foi um elemento crucial para o sucesso da Revolução em São Paulo, ele chegou no quartel, ele era um cara assim, tempestuoso, ele não estava satisfeito com nada nunca, italiano, sangue quente, então, ele só foi encontrar uma família mesmo dentro do regimento de cavalaria, e aí eu não sei se o ar da manhã, isso daí está narrado no livro dele, tá, é a coluna da morte que chama, ele chegou, normal, viu um movimento estranho assim, e o Miguel Costa de cara com ele, o Miguel Costa era alto, muito alto, aí o Miguel Costa sacou aquele 38 desse tamanho, assim, né, enfiou no peito do Cabanas, o João Cabanas e falou assim, você é brasileiro? Aí, sim, senhor, falou, então você tem que aderir à Revolução, vai tomar a Estação da Luz, ele, sem saber o que fazer, falou, meu, é a minha cara, isso aqui é a minha cara, vou fazer o que eu quero agora, né, se sentiu em casa, se sentiu em casa, tomou a Estação da Luz, recebeu o pessoal de Campinas, que também estava a favor da Revolução, né, e aí, vê um pessoal de Campinas, isso é interessante, sim, vê um pessoal de Campinas, Jundiaí, Calcaia do Alto, Vê, 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 tudo que tem lugar, né, e aí, ele tem um episódio muito legal, no livro dele, que fala o seguinte, ele tinha uma fama de ter um corpo fechado, por quê? Porque atiravam nele, e ele usava uma capa, uma capa curta, até a costela, assim, e o cap, né, então quando ele tinha um bala nele, furava a capa, furava a calça, furava a gola, furava o cap, mas não acertava nele, e ele tinha essa fama de corpo fechado, então ele adotou, ele foi atravessar uma praça, eu não lembro a praça agora, ele é perto da Araxaminé, foi atravessar aquela praça, essa praça não existe mais hoje, ela foi construída do Avinar Coteca, em cima dela, foi atravessar a praça, e tinha duas torres, igual no jogo de chavês, tinha as torres aqui, e 2.50, em cada torre, e aí, correu no meio da praça, e os caras, com 1.50, tentando acertar o João Cabanas, ele atravessou, depois descobriram que um dos caras era o Marconi Salgado, entendeu? Estavam atirando nos revolucionários de 1924, e ele antes, de permanecer aliado ao governo, estava aliado aos revolucionários, na última hora ele virou a casaca, entendeu? Então, aí já ali, um pouco mais para o interior, o que aconteceu aí com o Cabanas foi o seguinte, eles estavam numa trincheira, aqui, e os trabalhadores têm outra trincheira, então, o Cabanas foi levantar para atirar no soldado governista, e o soldado do lado dele falou assim, não, terence, me dá a sua capa que eu atiro, porque o povo é muito folclórico aqui no Brasil, e acreditava que o poder do Cabanas estava na capa, e o Cabanas falou, tá bom, tirou a capa, deu a capa para o cara, o cara levantou para atirar e tomou o tiro na cabeça e morreu. E esse cara é tio de um amigo meu que era dono da TV de Santos, aqui na cidade de São Paulo. Legal, né? Você diz o cara que levou o tiro, né? O cara que levou o tiro. Nossa, que loucura. Bom, aproveitando que está nesse papo, pô, isso é coisa que não vai guardar para conversar, uma coisa que me interessa muito é o seguinte, a gente vai ter uma repressão muito pesada contra o Levante em São Paulo, e essa repressão foi muito destrutiva, se eu não me engano, aliás, eu tenho quase certeza do que eu vou dizer, a destruição de São Paulo em 24 é muito pior do que em 32, porque se usou de peças de artilharia pesada contra a cidade de São Paulo, a ponto de que quase São Paulo devia ter aquela altura do campeonato 700 mil habitantes, quase 300 mil tiveram que se refugiar da cidade, quase metade da população, por conta do bombardeio intenso. E você, no seu livro, você traz uma citação do Carlos de Campos, que eu chamava-se presidente do estado, porque era governador, que ele diz assim, que São Paulo prefere ver sua formosa capital destruída antes que seja destruída a legalidade. Mas qual legalidade? Aquela legalidade injusta da República Velha, que na verdade é uma legalidade antinacional contra o Brasil. E é aqui que eu queria então te perguntar, como é que foi o desdobramento, porque a partir daí começa em 24, mas também tem um levante paralelo no Rio Grande do Sul, que é importante levantar, que eles estavam articulados, ou equivocados. Porque o que vai acontecer... Isso é legal, essa pergunta é muito legal. vamos lá. Está dando o delay aí para você ou não? Está tudo certo? Aqui para mim está tudo certo. O delay acontece um pouquinho no YouTube. Quando a gente fala aqui, demora acho que um ou dois minutos lá no YouTube para aparecer. Então está sempre um ou dois minutos atrasado. Tá, tranquilo. Então, vamos lá. O que acontece? Só me ajuda aí, a primeira pergunta foi a... A destruição. A destruição de São Paulo. Eu ia fazer a pergunta assim, como é que rola, a gente da coluna, quer dizer, começa a marchar pelo interior, essa mudança, digamos, estratégica de negar o combate definitivo para o adversário, e por outro lado, o que está acontecendo em paralelo no Rio Grande do Sul, e como é que as coisas vão se articular. Então, o que aconteceu foi o seguinte. O governo... Vamos lá voltar para Thomas Paine, um filósofo americano que escreveu o livro A Formação da República. Então, o que é a legalidade? Vamos supor que eu e você, certo? A gente resolve fundar um país. e aí tem mais de 50 pessoas. Então, a gente vai contratar 30 pessoas daquelas 50 para nos proteger. Entendeu? E eu e você vamos desenvolver as leis que vão reger aquela nova sociedade. E os outros 20 que ficaram vão trabalhar para produzir alimentos, carne, etc e tal, tecido, para poder distribuir entre todos e que vão pagar os impostos para que eu e você paguemos os caras que vão nos proteger. Cara, isso é um engodo. É uma enganação. É um... É uma paiaçada. Eu pergunto para você. Se você tirar... Se você tirar, não. Se você pedir para que todos os militares policiais e policiais e civis, guarda municipal, guarda nacional, simplesmente abaixem as armas e não mais defendam os caras que estão no governo, qual é o poder que os caras que estão no governo têm? Qual é o poder que a lei tem? A lei, no final, só existe porque a gente cumpre. A lei, no final, só existe porque alguém te força cumprir. Exato. Entendeu? Então, isso é a legalidade. Quem garante que o político permaneça no cargo corrupto ou não é o poder bérico. e quem paga o poder bérico somos nós o povo. Então, nós garantimos através do poder bérico que a corrupção exista. Eu não sei, senhor, foi claro? Foi claro? Foi, foi bastante claro, porque no fundo se o governo é ilegítimo, bem a mal, a força das armas acaba, digamos assim, voltada contra a sua própria fundamento ético. por exemplo, você está no julgamento, certo? Está lá o juiz, está lá o promotor, está lá o seu advogado e quatro policiais. Então, o juiz vai bater o martelo. Você está condenado a quatro anos de prisão, cinco anos de prisão, por exemplo. Se não tivesse aqueles policiais militares ali e você tivesse uma quadrada na cinta, que poder esse juiz teria de condenar? Nenhum, a gente viveria em estado de natureza e guerra de todos contra todos. Entendeu? Então, a legalidade, ela é, ela existe pela nossa conivência, nós concordamos com ela. E a Revolução de 24 foi uma ruptura dessa conivência. Mas não, o que esses caras estão fazendo com o Brasil é ilegítimo. Não merece que seja continuado. Então, nós vamos destituir esse governo e vamos instituir outro governo na base do quê? Da bala. E por que na base da bala? Porque as eleições eram fraudadas. Sempre os mesmos peões que ganhavam as eleições. Entendeu? Aí o que aconteceu? O que o governo fez? Chama todas as tropas. Aí veio tropa de Minas, Bahia, Mato Grosso, etc e tal. Marinha, inclusive, cercaram São Paulo e os revolucionários ficaram acuados ali no meio de São Paulo. E bomba para todo lado. Tanto é que o teve o projeto de 155 milímetros, né? Que ele caindo aqui no meio, o raio de destruição dele era de 600 metros para a esquerda, 600 metros para a direita, 600 metros para a frente e 600 metros para trás. Quem tivesse nesse raio... Ou seja, um quilômetro, falando de um raio, uma coisa de 10 quadros. Quem tivesse nesse raio não ia. e o general... Vou ter esquecido o nome dele agora, o de bigode branco lá. Não, não, é... Eu esqueci. Depois eu me lembro. Mandou bombardear São Paulo. Então, civis morreram, os cavalos, as crianças, os prédios, são mais de 1.200 prédios destruídos. E essa bomba, ela não explodia, ela implodia. Entendeu? Então, teve um caso que a casa do lado, bum, implodiu. A família da outra casa saiu para a rua, abraçada, veio uma outra bomba cair em cima dessa família. Entendeu? Aí, o que os revolucionários concluíram? Falaram assim, não dá mais para a gente continuar a luta dentro da cidade de São Paulo. Vamos abandonar São Paulo e levar a luta para campo aberto. Porque aí é mano a mano. Entendeu? Só para deixar claro, isso para evitar a completa destruição da cidade pelas forças, com muitas aspas, legalistas, as forças que a gente pode botar assim, reacionárias do governo da República Velha. Porque o bombardeio era tão intenso, isso que você falou, eram peças de atiraria de 155 milímetros. Era o mesmo tipo de bombardeio empregado na Primeira Guerra Mundial, ou até pior, que a tecnologia já tinha lançado naquela altura. Meu pai contava que você subia no... Ele morava lá no Chor Menino, Santana, ele subia naquela parte alta da cidade, e lá de cima você conseguia ver a parte baixa da cidade parecer um bolo de aniversário à noite, com velhinhas acesas, de tanto incêndio e destruição que teve na cidade. Para você ter uma ideia, o cemitério não tinha onde enterrar mais pessoas. Tiveram que começar a enterrar no quintal das casas. E aí, eles montaram um monte de boneco de palha, montaram umas trincheiras, colocaram os bonecos de palha lá, isso daí foi no dia da... foi na noite do 26 para 27 de julho, né? E pegaram tudo que puderam pegar dos quartéis, enfiaram dentro dos trens e saíram na calada da noite e foram embora para Baú. Quando a marinha chegou no dia seguinte com as baionetas e etc e tal, e foram... foram... peraí... e foram atacar as trincheiras, enfiaram a baioneta, então era tudo boneco de palha. Entendeu? Foi uma grande brincadeira isso daí que acabou dando certo. Alguém tem que falar isso, Yuri. Não é possível não ter um filme disso, cara. Você comentou de um documentário, né? Foram... Porque ao todo são 21 dias, 22 dias de combate na cidade de São Paulo, né? É... começa a coluna já marchando para o interior, né? Mas alguém tem que fazer esse filme, isso é muito bom, cara. Então, a gente tem um filme que é esse filme aqui, São Paulo, Estádio Aberta. Está vendo? Aham. É um documentário que você ajudou a produzir, né? É, eu ajudei aqui na elaboração do roteiro, né? E fiz a... e fiz a... Fiz a iconográfica do filme. E atuei também no filme. Foi uma cena muda, eu pedi lá para o Caio, Então, Caio, deixa eu atuar aí quando eu fiz isso na vida. Claro, tem um momento, assim, de embrafilme na sua vida. Eu fiz o papel do índio do Brasil, que, coincidentemente, era o braço direito do Miguel Costa. Foi bem legal. Bom, e aí o que aconteceu? A luta foi para campo aberto, né? Chegando em Bauru, o governo mandou todas as tropas perseguirem os revolucionários. Aí, olha isso aqui que eu vou te contar, que é o... Pouca gente sabe disso. O... Marechal Rondon devia para o governo. Devia muitos impostos para o governo. Então, ele procurou Arthur Bernardes e falou, presidente, eu me disponho a perseguir os revolucionários com todo o meu conhecimento indianista, conheço a mata, conheço as trincheiras, conheço o Brasil afora, e faço questão de persegui-los, me dê os recursos que eu seguirei atrás deles. Mas, em troca, eu quero anistia nos meus impostos. Fala aí. E aí, o presidente está aqui, está a carta aí, toma a carta, está iniciado, vai pegar esses caras. Então, o Rondon juntou 20 mil soldados para perseguir 2 mil revolucionários. revolucionários. Era uma luta... Esse era o tamanho da simetria, 20 mil soldados de um lado para 2 mil. 20 mil inicialmente, imagina, porque depois não consegue levantar mais. Era uma luta de um homem revolucionário contra 100 homens legalistas. Todos armados, municiados, alimentados, sangue novo, renovado, porque morria um e trava dez. Revolucionário, não, morria um, não tinha ninguém para entrar. Entendeu? E aí, eles tiveram que ir se afastando, se afastando, se afastando, até chegar no oeste paranaense, lá em Foz do Iguaçu. E, por lá, nas estradas de Catanduvas, Formigas, Belarmino, Barracão, etc., permaneceram por nove meses à espera de levantes em outros estados brasileiros. Foi quando? Isso é um risco grande no ponto de vista tático, porque uma guerra com essas características, o lado, digamos assim, de menor tamanho, tem que negar combate ao adversário. Era todo, digamos assim, o coração tático da coluna, o ator equivocado. Isso foi um custo que a coluna teve que assumir para poder justamente aguardar esse levante em outros estados. problemas, né? Foi um custo de vidas, de suor, lágrimas e sangue. E aí, em outubro de 24, você vê, a revolução começou em julho de 24, em São Paulo. Julho, agosto, setembro, outubro, teve o levante lá no Rio Grande do Sul. O levante no Rio Grande do Sul é só em outubro, então? Só em outubro. Os revolucionários paulistas ficam sozinhos de julho até outubro. não só de julho até outubro, porque, veja bem, para vir lá do Rio Grande do Sul até o oeste paranaense foi outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. foi quando as tropas do Prestes conseguiram alcançar a cidade de Barracão na divisa de Santa Catarina com o Paraná. Então, durante nove meses, os revolucionários paulistas sustentaram a revolução contra 20 mil soldados legalistas. é claro que não dá para eu explicar tudo aqui com detalhes, é interessante ler o livro, porque está muito bem explicado ali, acredito eu, não sei se você deve ter lido o livro. E num estilo que empolga, que é uma coisa muito importante, sem ser aquela, porque eu sou muito crítico de uma historiografia brasileira que conta a história do Brasil como se fosse uma desgraça. E você não faz isso, você conta justamente a luta que foi para construir o Brasil, que foi justamente esse processo reputório que você está contando. E esse nível de sacrifício humano, um sacrifício por valor, um sacrifício pelo país, é uma coisa que eu acho que a gente tem que manter essa chama acesa. É uma coisa que tem que inspirar essa geração de uma molecada que está vendo que o nosso país é cada vez mais estraçalhado, o tecido social esgarçado, com desemprego com o sal, e esse tipo de coisa tem que inspirar a gente, esse sacrifício de amor ao país que foi a batalha de Catanduva. É uma coisa que é muito pouco trabalhada. Antes de ler seu livro, eu desconhecia a importância e o porte que foi a batalha de Catanduva. Então, é por isso que eu acho que o seu livro é um esforço extremamente importante nesse sentido. E, além de ter todo esse esforço que você falou, tem o esforço do ideal, que era a força motriz que mantinha esses caras na nativa. Bom, aí o que aconteceu? O Prestes chegou lá com a tropa dele, não é, o que eu vou falar aqui não é para diminuir o Prestes nem nada, é ao contrário, é para contar um fato histórico e enaltecê-lo de certo modo. Chegou desarmado, sem roupa, sem comida, com mulheres e crianças. As mulheres foram muito úteis depois, porque elas costuravam as roupas, elas combatiam, inclusive, e elas faziam a comida, né, e por aí vai. Eu cuidava dos feridos, foi importante a presença, a participação das mulheres na Revolução, o nome que foi dado a elas era o Vivandeiras, Então, o que aconteceu aqui, olha só, a Revolução Paulista estava praticamente extinta, a única tropa intacta que estava vindo lá, na Serra do Medeiros, era a do Miguel Costa, porque o João Cabanas havia capturado o general Martins Pereira 1.200 fuzis, vestimenta, víveres, tal, e um monte de coisa, e estava guardado com a coluna paulista, né, da Força Pública, especificamente, vou deixar isso bem claro, né, e quando o Prestes chegou, sem nada, o Miguel Costa falou, Cabanas, passa tudo para eles aí, e vamos vamos somar, né, esses caras vão aderir aqui à Revolução. Então, os caras mataram vários bons lá para alimentar todo mundo, então, isso está muito bem detalhado no livro Falarapos de Nossa História, do capitão João Silva, que ele fala com exatidão o que realmente aconteceu. E também, no primeiro tomo, no primeiro, é, livro 1 e livro 2, no livro 1, Marcos e Combates, na página 500, que é o final desse livro, olha lá, a tropa do Prestes chegou faminta e sem vestimenta, sem nada. Então, o, os revolucionários paulistas iam todos migrar para a Argentina, e a revolução ia acabar ali, né, bem na hora que o Prestes chegou. inconformado com tal situação, o Prestes pensou, falou, ó, eu levei cinco meses para chegar até aqui. Vou chegar aqui e vou me zilar na Argentina? Não. O que eu vou fazer? Vou fazer um discurso. Aí, subiu num cachoate lá, fez um discurso inflamado, que onde já se viu, que ele rodou tudo aquilo para chegar até onde chegou, e aí a revolução ia acabar, e que tinha que dar continuidade na revolução. O pessoal concordou, a parte concordou, o Miguel Costa também concordou, e decidiram, a partir de então, levar essa ideia da revolução por todo o Brasil, para ver se conseguia levantar outros estados, né, e destituir o presidente Arthur Bernardes. A coluna, a marcha da coluna, ela se resume a fazer propaganda da revolução, no Bernardo mais do que isso, na marcha da coluna. Então, a tropa de São Paulo e a tropa do Rio Grande do Sul se uniram, e foi aí, dessa união, que se formou a primeira divisão revolucionária. Entendeu? Esse cara enche o saco. É, que se formou a divisão revolucionária. Eles invadiram o Paraguai e saíram no sul do Mato Grosso e percorreram 25 mil quilômetros a pé, a pé, ao cavalo, né, fazendo dessa marcha a maior marcha militar da história do planeta. Nenhum outro país do mundo superou essa marcha brasileira. aí atribuiu-se a ela a alcunha de marcha comunista, o que é uma estupidez sem tamanho, porque o prece só foi conhecer o comunismo lá na Bolívia depois que a marcha acabou, um ano depois. e foi dar continuidade a ele lá na Argentina em 1929, já em negociações com Getúlio Vargas para a continuidade da Revolução em 30. Entendeu? Esse é um ponto muito interessante e importante, né, porque, na verdade, o que inspirou a coluna foi ideais nacionalistas, né, preocupados com a construção de um país, preocupados, no primeiro lugar, com a questão eleitoral, que era uma eleição bastante roubada, preocupados com a questão social que se colocava em pauta naquele momento, né, e, sobretudo, no início, digamos assim, dar essa consciência da importância da industrialização do Brasil para a defesa da nossa soberania, né, inclusive, isso vai ser um ponto explícito no programa da Aliança Liberal, como foi conhecido, a aliança, a coalizão política que vai ajudar a eleger o Marcos, que, por exemplo, ganhou a eleição em 30, e um dos pontos colocados pelo Leidolfo Collor, é justamente a importância da industrialização, né, então, isso aqui, esses ideais, não sei se são os ideais inspiradores da coluna, e esse esforço propagandístico da coluna é muito importante para a gente poder entender os dobramentos que vão levar para a Revolução de 1930, né, porque, para citar um exemplo, eu já falei que o estudo esse pensador barra político brasileiro foi o Inácio Rangel nos anos 50, mas na juventude dele, ele que era um jovem do interior do Maranhão, ele entrou em contato com os ideais revolucionários pela coluna, né, ele era muito novo, ele não pôde aderir à coluna naquela época, mas ele entrou em contato com esses ideais naquela época, e em 30, quando ele já tinha 17 anos, né, ele participa ativamente do movimento revolucionário de 1930, né, Bom, para tocar aí o barco, já estamos com uma hora e 10 de live, eu tinha prometido 45 minutos para o Yuri, já estouramos bem aqui o tempo, então vamos fazer a gente, vamos comentar sobre, assim, algumas polêmicas, alguns pontos que podem ser bastante interessantes para a gente trabalhar a respeito da Revolução de 1924 e a coluna, né, como você já colocou, a coluna se exila depois, né, a coluna se exila, já, já com a, digamos assim, depoiar armas, ela se exila na Argentina, se não tiver equivocado, né, ela se exila na Bolívia, na Bolívia, certo, em 2 de fevereiro de 1927, por que que isso aconteceu? Porque o governo Bernardes já tinha acabado e o Washington Luiz já estava na presidência de novo, então não tinha sentido mais existir a coluna, porque o objetivo de destituir o Bernardes já havia sido cumprido, mas o que a coluna descobriu foi algo, assim, estupendo, por que? Até então, até então, ninguém havia percorrido o interior do Brasil, eles pisaram onde homens nunca antes haviam pisado, eles descobriram coisas que até então ninguém jamais sequer tinha ouvido falar a respeito do Brasil. Tanto é que nos mapas, né, da época, se você procurar aí, você vai ver que era São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, tal, e o resto era terras desconhecidas, entendeu? Para você ter uma ideia, eles chegaram numa casa, né, que saiu uma menina com vestido, aí, ela entrou e saiu outra com o mesmo vestido, entrou, saiu outra com o mesmo vestido, eram cinco meninas com o mesmo vestido, aí eles perguntaram, pô, é todas ter a mesma roupa? Pô, não, é que elas todas só têm um vestido, então, quando uma vai sair, as outras ficam sem roupa, e é aquela que vai sair e vai com a roupa. Encontraram homens acorrentados no pescoço de escravidão, ainda na época, homens que caram a terra com um pedacinho de arco de barril, porque não tinha nem arado de pau, na época, é, encontraram torturas, prisioneiros, entendeu? E eles libertavam todos, cara, e prendiam os coronéis e arrastavam os coronéis e o Miguel Costa tomava a mulher dos caras, entendeu? E levava com ele, quando, quando elas quisessem embora, elas iam, algumas ficavam, outras iam, né? Depende aí da vontade de cada uma. E, então, eles puderam ver isso aqui que foi o grande salvo, a grande alavanca de Ape Mertes, né? Eles puderam ver que os problemas do Brasil eram muito maiores do que aquela política medíocre que se tinha nas grandes capitais da época. então, eles elaboraram um plano de governo para o país, um plano desenvolvimentista industrial que faria do Brasil a maior potência do mundo. Isso é o tenentismo. Isso é a coluna Miguel Costa de Ape Mertes. Isso é a Revolução de 24. Coisas que não estão nos livros de história porque essa essa revolução foi colocada em sigilo por 100 anos e vai ser liberada agora, em 2024, se Deus quiser. Interessante, existem documentos ainda inéditos que ainda estão sob sigilo sobre a Revolução de 24. Eu não sabia disso. E também você tocou um ponto muito interessante que eu também não tinha me atentado, que é como que a coluna é um, além de um esforço evidentemente revolucionário, ela também é um esforço de autoconhecimento do Brasil. A coluna acontece pouco depois da expedição do Rondon. A expedição do Rondon acho que em 1911, 1910. Então, quer dizer, o Brasil é um grande desconhecido que o próprio Brasil. foi uma colaboração histórico-geográfica para o país. Eles desenharam o mapa, o mapa do Brasil. Literalmente. Eles foram os bandeirantes mais modernos da época. Os novos bandeirantes. Bandeirantes revolucionários, exatamente. Eram muito interessantes e é legal também ver esses pequenos toques que são folclóricos. Essa capa do João Cabanas é uma coisa que marca muito. Fica registrado. Você vai sempre imaginar uma capinha e o cara com poderes mágicos de ter o corpo fechado e fugida a bala. Se bem que o cara não se deu muito bem. Mas, enfim. Bom, vamos trabalhar mais alguns países. Então, o exílio. Então, vai para o exílio na Bolívia. Vai ter uma ruptura. Não existe uma ruptura do Prestes que ligue ao Costa. Depois a gente pode falar mais a respeito disso mais para frente. Mas, é interessante ver que quando o Getúlio vai planejar o convite que vai levar a Revolução de 1930, a primeira figura com quem ele negocia, digamos assim, para ser o comandante era o Prestes. Porque o Prestes tinha adquirido, naquela altura do campeonato, um prestígio muito grande. E aí existe também uma pequena polêmica que eu queria que você comentasse a respeito do nome da coluna. Por que a coluna ficou coluna Prestes, conhecida como coluna Prestes, e não como coluna Miguel Costa? Aqui a gente não quer dizer que há, digamos assim, um em detrimento do outro, qualquer coisa do gênero, mas que na historiografia, tal como ela ficou popularizada, não é nem popularizada, mas como ela está ligada nas escolas, acaba-se, digamos assim, a figura do Miguel Costa um pouquinho ocultada. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Então, em primeiro lugar, o que que a coluna ficou coluna Prestes? E, em segundo lugar, como é que foram essas negociações que inicialmente privilegiando o Barco, que inicialmente privilegiou o Prestes, mas que depois o Miguel Costa vai entrar como comandante militar na nossa rede? Então, a coluna ficou conhecida popularmente como coluna Prestes, porque é o seguinte, a primeira divisão revolucionária, é um nome bem cumprido, aí você chega para um caboclo lá no meio do mato e fala para ele, não, nós somos a primeira divisão revolucionária. O cara não sabe nem falar o nome dele, ele vai falar primeira divisão revolucionária, o que que é isso? Entendeu? Então, eles já reduziram. Falava, a coluna Miguel Costa, Prestes, Miguel Costa, quem é quem? Afinal, entendeu? E o Prestes, seu papel é muito importante, porque ele era chefe do Estado maior da coluna. E ele era o grande do matemático. Então, ele que fazia os cálculos de travessia de rio, de volta daqui, volta de lá, tal, isso que é. E muitas vezes, o Miguel estava longe, porque os destacamentos ficavam quatro quilômetros de distância de cada um. Era uma manobra chamada manobra diamante. Então, no meio ficava o comando, aí ficava o primeiro destacamento na frente, o segundo, o terceiro e o quarto. Só que esses destacamentos, eles se revezavam. Entendeu? Às vezes, o quarto ia para o primeiro, o primeiro ia para o segundo, o segundo para o terceiro, o terceiro para o quarto. Ficava esse revezamento. Mas o comando sempre ficava no meio. Entendeu? E o Prestes, ele era um cara baixinho, mas ele era muito ágil. Então, ele, às vezes, estava no primeiro, às vezes no terceiro, às vezes no quarto. Ele conhecia todos os 1500 revolucionários pelo nome. Entendeu? Então, quando alguém queria alguma coisa, falava, coronel Prestes, fala com o Prestes, fala com o Prestes, fala com o Prestes, fala com o Prestes. Entendeu? E tem um jornal de 1958 que o Miguel Costa dá uma entrevista e o repórter pergunta exatamente isso que você me perguntou para o Miguel Costa. Aí ele fala assim, eu dei o nome da coluna de Prestes porque o Prestes foi a alma da coluna. Sem ele, não teria acontecido do jeito que aconteceu. entendeu? Então, é um mérito importante. Os espertalhões da esquerda estalinista já aproveitaram isso daí politicamente para dizer que a marcha era comunista e revolucionária e tal, não sei o quê, para associar uma coisa a outra, para não ter nada a ver. Aí ela se interna na Bolívia, em 1927, o Prestes fica na Bolívia e o Miguel Costa, o João Alberto e o Capitão Alberto Costa descem para se comunicar com o General Isidoro que estava na Argentina para saber quais seriam os destinos a seguir. E o Maricó Isidoro era o diplomata da Revolução e já havia feito ali articulações para que se desse continuidade com o Trinta. Aí aconteceu uma coisa muito interessante e curiosa. o Prestes lá na Bolívia foi acopitado pelos comunistas, comunistas não, pelos estalinistas e foi convencido de que a ascensão econômica da União Soviética devido à roubalheira que o Stalin cometeu nos países em torno da União Soviética era o caminho para a ascensão econômica de qualquer outro país. Convencido disso, ele manteve em segredo a sua nova ideologia. E ele, o Prestes, por ser mais jovem, mais conhecido e tal, seria o candidato a presidente dos tenentes. E na reunião de fechamento desse negócio todo, foi que o Prestes resolveu revelar suas novas ideias estalinistas, apelidadas de comunistas. Entendeu? E aí os tenentes falaram, não, peraí, cara, não é isso que a nossa proposta, a nossa proposta é a industrialização, o desenvolvimento, a Constituição, que inclusive é a primeira revolução constitucionalista, foi a de 24. Entendeu? É a modernização do país, e não a expropriação de bens, e não a estatização, e não o roubo do investimento estrangeiro. E aí isolaram o Prestes da cúpula da Revolução de 24, e ali ficou um buraco. Como o Isidoro já vinha conversando com o Getúlio, o Getúlio acabou se tornando o cara que preencheria aquele buraco no lugar do Prestes. Entendeu? Aí aconteceu o que aconteceu lá com o João Pessoa, tal, não sei o quê, e o Getúlio veio, ele tinha dinheiro, conseguiu financiar o que viria a ser chamada de Revolução de 30, o Miguel Costa assumiu a chefia militar e conduziu 200 mil soldados do Rio Grande do Sul até São Paulo, e o Washington Luiz já acuava ali, tem até a carta de intimação do Miguel Costa para o general Paz de Andrade, falou, a gente está em número maior, no número bérico, tal, para que ter derramamento de sangue? Isso já na batalha de Tararé, né? É uma batalha de novo. Isso, isso, isso. E aí, o Paz de Andrade, consciente, né, um homem muito elucidado, consciente, falou, vamos fazer o quê? Levou para o João Luiz e o governo se rendeu, o Getúlio assume o governo provisório e assumiu o governo provisório e a promessa da nova Constituição em 34. 34, tá? Para quê? Para dar um tempo, para dar um espaço, para fazer a memória do povo apagar. Por quê? Porque senão, quem seriam os vagos candidatos? Os mesmos caras de antes. A oligarquia, cafeeira, leiteira, canavieira e por aí vai, algodoeira e por aí vai, entendeu? A mesma elite estrangeira da época de 1920. Então, tem esse espaçamento aí, está escrito no livro Folha Dobrada, no relato do Joré Estávora. E... E aí a Revolução de 30, que é uma continuidade da Revolução de 24, a Revolução de 24 começa em 5 de julho de 24 e termina em 25 de outubro de 1930, ao meio-dia. Com Getúlio no poder. Entendeu? Amarram, amarram os cavalos lá no Rio de Janeiro. O velhinho escolar. Muito. Legal. Bom, vamos mais para mais alguns pontos polêmicos, vamos dizer, porque você já narrou muito bem, eu achei muito interessante essa narrativa da Revolução de 1930 e da vinculação, digamos, íntima que havia entre as duas, sobretudo a figura do Isidoro, Isidoro é uma figura muito importante por esse, digamos, ele quem faz a articulação. Sim. Aí, o que acontece? A gente tem, digamos assim, na Batalha de Tararé, ela não ocorreu. Na verdade, parece que há uma certa evolução historiográfica em cima disso, parece que teve algum tipo de pequeno tiroteio, embora não tenha chegado a uma compagração em sentido estrito, uma compagração aberta. Mas o que eu queria te comentar é o seguinte, a gente vai ter um conflito, sim, derivado disso, que aqui em São Paulo existe uma outra revolução, que é a guerra de 1962, o levante de 9 de julho, que está chegando também agora. e esse levante é um levante de caráter para retroceder, para trazer de volta ao poder daquela música feira, que é ver esse... É interessante notar que o seguinte, São Paulo ficou sob intervenção, ou nomeação de um interventor federal. E aqui que eu acho que você pode contar para a gente um pouco qual foi o papel do Miguel Costa, porque ele conhecia bem o Estado, a política, o Paulista, e ele se esforça, há um esforço para a construção de um movimento político, quer dizer, um partido em sentido estrito, um partido da revolução, um pouco assim, que era a legião revolucionária, que vai evoluir para o PPP, se eu não estiver equivocado, que é o Partido Progressista Paulista. Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso e já emendasse com o seguinte, Miguel Costa foi contra em 1932 e ele acaba preso. Então, se você contasse para a gente um pouquinho, pouca coisa, uma pincelada de como foi, esse processo depois da revolução aqui em São Paulo. Tá, então, o que aconteceu? O Miguel Costa foi um dos articuladores de 1932, porque ele também queria a Constituição rápido, então, todo mundo queria a nova Constituição, mas, de certo modo, ele era um aliado do Getúlio, entendeu? E o Getúlio era o presidente do país, certo? E em 1932, foi assim, quando o Miguel Costa assumiu a Secretaria de Segurança Pública, ele era dono do Estado de São Paulo, porque, além do poder político, ele tinha um poder bem, entendeu? Ele podia fazer o que ele quisesse. A minha família podia ser bilionária se o Miguel Costa fosse corrupto. Ele podia ter se apropriado grandes quantidades de terra em São Paulo, mas não, né, cara? A gente vive aqui dia a dia na luta, né? E a luta continua aqui para os herdeiros dele, né? E ele acabou preso, né? Ele tinha um jornal na época, ele acabou preso e perdeu a patente de de general. Isso já foi em 1935, não em 1932. Perdeu a patente de 35 e se afastou da vida militar, mas continua na vida política. Mas, em 30, 31, o que que ele concluiu? Ele concluiu, poxa vida, a revolução matou muita gente. Só dos dados oficiais do governo foram mais de 500 mortos, mais de 5 mil feridos, mais de 2 mil edificações destruídas. Mas, em número oficial, a gente não confia, né? A gente sabe disso daí. Então, eles concluíram que a via correta para se fazer a coisa acontecer era a via política. Então, vamos fundar o quê? Vamos fundar um partido que fundou-se a Legião Revolucionária, em que o discurso da Legião Revolucionária é lindo, é maravilhoso, é algo assim que caberia perfeitamente nos dias de hoje no Brasil. Da Legião Revolucionária, evoluiu-se para o PPP, Partido Popular Paulista. Do PPP, evoluiu para o PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro. Aí vem uma coisa interessante. Muita gente confunde comunismo, estalinismo e socialismo. Eu vou te dar um exemplo. eu sou socialista, certo? Convicto, tá? Mas como é que é o meu socialismo? O meu socialismo é assim, é um socialismo que você ou quem está nos assistindo tenha um salário que sobre no final do mês para você fazer uma reserva. É um socialismo em que todos ganham meio que parecido. É um socialismo em que você tem uma casa no campo, uma casa na praia, uma casa na cidade, a sua mulher também, seus filhos também. A distribuição de renda no país em que todos tenham saúde, educação, possam viajar nas férias, ter duas férias por ano, ter um barcão engatado na carroceria do carro, fazer uma pesca lá no Mato Grosso, andar de jet ski na Baía de Guanabara ali enquanto todo mundo está morrendo de covid. Entendeu? Entendeu? Entendeu o que eu falei, né? Então, esse aí é o socialismo verdadeiro. Não é que o Estado é dono de tudo e todo mundo tem um sapato, uma calça e uma camisa. Isso daí é ditadura de maluco, isso daí é tortura, isso daí é escravização, que é o que Stalin fez na União Soviética, sequestrando os poloneses, os ukrainianos para trabalharem de graça lá para ele e depois matamos os caras. Simples. E foi isso que confundiu a mentalidade do Prestes, confundiu a mentalidade de todos os outros que aderiram a essa linha de ressuscitão. Tanto é que depois que se descobriram os crimes de Stalin, quem era dessa linha deixou de ser. Entendeu? Partiu para o PSDB, partiu para o PDT e outros partidos já fundados na época. Então, o que aconteceu com o Miguel Costa foi que ele ficou decepcionado porque o que adiantou a Revolução de 30? O que adiantou a Revolução de 24? Nada. O que adiantou a de 30? Nada. O que adiantou a de 32? Pior ainda, não adiantou nada porque tiveram que dar as alianças, as mulheres dar as alianças de casamento ouro por São Paulo. Resultou no quê? Resultou em nada. A Constituição foi acontecer em 34 como Getúlio havia prometido. Entendeu? E foi o grande percursor de todo o desenvolvimento industrial do Brasil plano dos sementes. Não foi plano dele. foi a elaboração dos tenentes do plano de governo do Getúlio Vargas. Entendeu? E aí veio a intentona comunista. A palavra intentona significa loucura. É, loucura comunista que não tinha nada de comunista porque o comunismo nunca existiu em lugar nenhum do mundo. A única comunidade comunista que existe ainda até hoje está aqui no Brasil é a indígena em que nada é de ninguém ao mesmo tempo tudo pertence a todos e o que não for isso é a ditadura de maluco como eu costumo chamar, entendeu? Que foi uma derrocada onde estava tendo a fundação da ANL a NL que ia ser o partido político que ia combater o partido político do Getúlio Vargas. E aí o Prestes veio com essa loucura dele aí e pôs tudo por água abaixo. O Miguel Costa compôs a ANL ele era da ANL e ele pagou por conta disso vamos dizer assim ainda que ele fosse bem crítico ao Levante Armado o Levante Armado nunca foi uma coisa assim que partiu na verdade dos percebistas comunistas dos percebistas e que o resto da ANL nunca veriam na verdade mesmo assim acabou com o bato e aqui é importante lembrar que Getúlio o governo não só reprime a intentona como também reprime a intentona dos fascistas a intentona integralista que eles vão e atacam o palácio do Capete Getúlio se defende e na verdade Getúlio tocou então um programa autônomo e propriamente brasileiro que foi o programa nacionalista que vai ser o Estado Novo de 1937 a 1945 que vai lançar os esteios da industrialização do Brasil. Então eu queria só ter uma anedota não ter uma anedota mas uma história que eu acho muito legal de contar que é o falecimento do Miguel Costa porque o Miguel Costa ele falece digamos assim ao vivo para todo mundo você conta ela um pouquinho rapidinho e se quiser também contar um pouquinho de como foi a vida do Miguel Costa depois porque no episódio de intentona em 1935 ele vai perder a patência do general como você já falou e ele vai acabar digamos assim ostracizado na política brasileira ele tem uma pequena retomada depois em 1945 que você narra no seu livro mas ali as alianças Getúlio era aliado de Adhemar de Bapos e por conta das estruturas de alianças o Miguel Costa acaba um pouco de fora isso leva ele digamos fora da ribalta da política nacional não colocassem a luz da ribalta da política nacional e aí digamos assim ele acaba morrendo aqui nesse episódio que eu gostaria que você contasse ali no programa de televisão é o que aconteceu foi que o Miguel Costa se decepcionou porque os homens Arthur são gananciosos vaidosos ambiciosos e burros a maioria entendeu então o que o cara quer ele quer ter poder quer mandar quer ser o bonitão o rei o chefão a estrelinha sabe o astro reluzente que né passa aí pelo universo é isso que ele quer ser mas ele tem capacidade pra isso né então o que aconteceu Miguel Costa se decepcionou pediu a aposentadoria dele exigiu e obteve e se afastou ficou na dele quietinho sossegado entendeu claro que coordenando ali os movimentos políticos tal porque ele era muito procurado era um homem muito influente e certo e tal quando em 35 o Getúlio caçou a potente de general dele e também todos os seus proventos ele não tinha mais recurso então ele tinha um sítio que era da mulher dele lá em Guarulhos onde ele foi morar lá e plantar pra comer olha a situação que ele chegou entendeu aí ele até montou uma cachaçaria chamada Pérolas do Caxambu ele fazia cachaça pra vender ali pra galera e negociava os legumes nas feiras e tal pra poder se sustentar da do ápice foi pro do 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 vamos dizer assim entendeu só um pouco antes de falecer em 58 foi que ele recuperou né o processo processo jurídico tal ele recuperou a patente de general recebeu os atrasados comprou dois carros e uma televisão que foi o que deu pra comprar é o que aconteceu ele foi convidado em 1959 dia 3 de setembro de 1959 pra dar uma entrevista pra uma chincana de um programa de televisão chamado Não Durma no Ponto do Carlos Alberto de Nóbrega Carlos Manuel de Nóbrega que é o pai do Carlos Alberto de Nóbrega da Praça Nossa e essa chincana se tratava de dois competidores que tinham que chamar duas pessoas importantes para explicar um pouco da história e a moça que era a Maria Helena não me recordo agora sobre o nome dela ficou incumbida de levar o amigo a Costa e ele foi ele não queria ir ele já estava com efisema pulmonar porque ele fumava bastante naquela época o cigarro não tinha filtro né ele já estava com efisema pulmonar mas não foi acabou indo meu pai conheceu ele aí e na época meu pai era candidato a deputado estadual pelo BSE inclusive e aí ele foi né e a moça fez as perguntas né tanto é que tem uma pergunta que assim general de todos os companheiros da coluna de qual senhor se recorda mais aí falou que ele se recordava mais dos companheiros mortos aqueles que foram carregados em padiolas por vários quilômetros padiola para quem não sabe é aquela maca né que se carrega atrás assim o soldado vai lá atrás por vários quilômetros tendo o seu sangue derramado nos sertões do Brasil e por aí vai está no livro lá não lembro direito agora e e aí ele terminou a entrevista era ao vivo ainda não tinha playback na época não se gravava mas estava sendo transmitido ao vivo pela televisão a televisão que o Miguel Costa tinha comprado com a indenização dos atrasados dele a família dele estava assistindo na casa dele era a dona Euridina o Gilberto o Miguel Carlos e por aí vai estavam assistindo ao vivo na televisão a Hebe Camargo estava inclusive assistindo tem uma carta que ela fala que foi a coisa mais emocionante que ela viu na vida dela ele levantou a plateia ovacionou ovacionar pra quem não tem gente que diz que ovacionar é jogar ovo aplaudiu vorazmente a declaração dele ele prestou continência e teve um infarto agudo de miocárdio aí ele desfaleceu ali foi levado até uma pontona e morreu com um sorriso no rosto assim entendeu ele havia fundado o sindicato dos estimadores de Santos em 1931 tanto é que se você for lá tem um pedestal enorme com o busto dele e a máscara mortuária dele está lá também tem até os pelos da sobrancelha loiros que ficaram na máscara que retirou né na máscara mortuária dele está lá exposto lá no sindicato dos soldos de Santos e eles prestaram grande homenagem ao Miguel Costa ele tem a carteira preta a carteira preta número 1 de estimador e e aí teve o velório dele o Prestes subiu no tubo lá fiz aquele discurso ideológico dele e tal mas tem tudo numa revista inclusive nesse livro que você tem aí se puder mostrar de novo agradeço por favor aí ó Miguel Costa é brasileiro comprem leiam a história do país de vocês para vocês verem de quem vocês são descendentes bom e para concluir essa foi a história dele cara só só lembrando para o telespectador que estiver aqui escutando vendo a gente participar depois também o link para os livros está aqui na descrição do vídeo tá você tem o link do filme também? o link do filme não me passa que eu coloco depois eu boto no comentário depois que eu não achei mas enfim vamos fazer então uma espécie de uma conclusão um balanço disso é uma história é uma história de primeiro lugar muito bonita é uma história que diz muito a respeito de como nosso país foi forjado porque às vezes a gente tem a visão eu particularmente tenho essa leitura de como a história é ensinada na escola que existe uma visão tão negativa a respeito da gente mesmo e começa dizendo assim que a história do Brasil é um gigantesco com o chavo de elites e que a gente não teve que lutar pelo que a gente tem isso é uma mentira em primeiro lugar o jeito que se conta a história de independência no Brasil é uma mentira porque houve sim guerra de independência no Brasil na luta por Salvador em Salvador os regimentos que estavam lá eram favoráveis a coroa então houve sim guerra de independência no Brasil e principalmente porque é o seguinte essa tradição de negociação do Brasil não preincidiu de batalha de combate e a coluna e a revolução de 24 vai para mostrar isso quer dizer o esforço de industrialização do Brasil o esforço de estruturação da nossa estrutura sindical da nossa direita trabalhista e sobretudo o esforço de buscar a nossa emancipação econômica não foi algo lutado de graça foi algo conquistado com muita luta eu acho muito bonito que o Miguel Costa no seu último suspiro de vida praticamente elogiou justamente bateu continência talvez por os camaradas dele que perderam a vida justamente nessa luta e é uma coisa que se valoriza muito pouco na historiografia brasileira mas por outro lado o próprio Miguel pelo que você contou ficou muito decepcionado com o resultado do processo revolucionário ele vai romper com Vargas ele rompe com Vargas ainda em 35 por conta da sua proximidade com Prestes e tal e também na política que vem depois do golpe de 45 quem sabe o Miguel Costa não compôs embora seu pai tenha sido engajado pelo PSD como você comentou o PSD era o PSB o PSB o PSB não o PSB era a oposição ao Vargas enfim essa questão que você colocou mas assim se a gente fosse levantar hoje pensar no Brasil de hoje em dia e fosse pensar qual que é o legado de Vargas qual que é o legado da Revolução de 24 o legado de Miguel Costa e fosse colocar tem muito problema para o jovem que assiste a gente que enfim está descobrindo o nacionalismo agora o nacionalismo no Brasil às vezes ele acabou reduzido a uma caricatura então você não tem um nacionalismo de conteúdo um nacionalismo material eles têm um nacionalismo formal fajuto vamos botar assim que reivindica para si os símbolos nacionais mas que de fato na verdade tem um canal bater o ponto de responder os Estados Unidos e por outro lado a gente tem uma esquerda que digamos assim perdeu tanta noção da realidade se deslocou tanto da realidade que fica só correndo atrás do próprio rabo em torno de questões que são questões provavelmente individuais e apagou totalmente totalmente a questão nacional do seu horizonte então se a gente for pensar nisso a revolução de 1904 ela é presente em primeiro lugar porque o nosso país existe eu fico me perguntando se haveria Brasil não fosse o esforço dos revolucionários o esforço depois de 1930 de industrializar um país que era até então um país agrário um país muito pobre você mesmo contou que a coluna quando foi marchar achou escravidão no Brasil profundo o Brasil não conhecia a própria geografia a carta da artilharia do quartel estava tão equivocada a respeito da cidade de São Paulo que atirou e errou o alvo quer dizer a gente não se conhecia a gente não se conhece em alguma medida então se a gente fosse aqui debater sobre o legado da revolução de 1924 em primeiro lugar eu acho que é esse legado nacionalista que o Brasil deixou para si mesmo que é o desenvolvimentismo que apesar de estar há 40 anos solterrado a gente ainda vê digamos assim não exatamente as ruínas mas a sua herança vive em quem a gente é hoje então se você anda aqui em São Paulo todos os viadutos toda a estrutura urbana de São Paulo que é problemática foi desenvolvida nessa época do desenvolvimentista se a gente olha a nossa estrutura sindical é herança da CLT é herança dessa luta da questão social se a gente vai olhar enfim todo o nosso complexo produtivo ele é herdeiro disso então as refinalias que agora estão sendo entregues são herdeiras dessa luta então esse legado ele segue vivo nisso e sobretudo esse legado ideológico o menino que esteja agora entrando em contato vai lá e fala pô cara todo o Miguel Costa ele vai se ver nesse cara que é um revolucionário brasileiro entendeu porque no Brasil a gente tem um apagamento sistemático da própria história a gente chega ao absurdo de dizer eu acho um absurdo dizer isso que o Brasil é um país sem heróis que é uma mentira assim e um absurdo tão grande que é difícil de expressar em palavras começa a ser listar heróis do Brasil como se Sepete Araju o Ajuicaba em Manaus o Camarões que ajudou o Tago para pegar os heróis antigos então assim o próprio Miguel Costa é uma figura que às vezes você não vê digamos prestigiada no nível que ele deveria ser então duas perguntas melhor dizendo a segunda pergunta eu vou fazer depois vou fazer uma pergunta sua agora qual que você acha que é o legado político da revolução de 1924 e de Miguel Costa o que você acha que o Brasil de 2022 que ela traz o legado político do Miguel Costa e dos tenentes nós nunca podemos esquecer dos tenentes é tudo o que nós temos hoje há um palécio que eu tenho que fazer aqui tem um discurso muito ridículo que diz assim a nossa bandeira nunca será vermelha só que a cor vermelha ela representa a cor da luta do homem trabalhador do homem do campo do homem que está ali do homem produtivo um pouco entendeu porque você tem aí os coronéis os generais ou isso o que o que esses caras produzem não produzem um parafuso produz nada só fica lá recebendo do dinheiro público desses homens que derramam o suor deles dia a dia para poder sustentar toda a máquina pública que são bilhões incluindo aí o fundão eleitoral que é um absurdo na minha opinião ué não está vendendo a Eletrobras para poder distribuir dinheiro e literalmente comprar voto das pessoas para poder ah não o cara me deu o dinheiro vou botar no cara ó distribuir o fundão eleitoral 6 bilhões para a galera não é? para o povo então qual é a cor da terra brasileira? é vermelha porque aqui teve derramamento de sangue e muito sangue desde a época de quando os portugueses chegaram aqui eu vou te fazer uma pergunta você tem o Pedro Pedro Alves Cabral né com as três caravelas Nina Pita e não sei o outro lá chegaram aqui seis meses no mar os caras barbudo fedorento né sedento de comida de sexo e tudo mais o que que você acha que aconteceu quando eles desembarcaram na terra de Santa Cruz e viram todas aquelas indiazinhas de 15 anos nuas peladinhas lisinhas e os caras ali há meses sem ver uma mulher na frente dele o que que você acha que aconteceu? você acha que foi assim oi tudo bem como é que você vai? é óbvio que não teve estupro teve assassinato teve tudo que você pode imaginar de pior desde aquela época o Brasil vendei ramando sangue qual é a cor da madeira extraída por Portugal do Brasil levada para Portugal para atingir a roupa as vestes dos sacerdotes dos clérigos que tem lá que tinha lá em Portugal na época é o pau Brasil e qual que é a cor do pau Brasil? vermelho entendeu? então esse extrativismo de vermelho esse esse ensanguentada toda vermelho os revolucionários tinham o lenço vermelho amarrado no pescoço representando o sangue que todos derramaram vermelho é comunista cara quem fala isso não conhece a história não sabe o que está falando essa que é real na minha opinião pode ser que eu esteja totalmente errado e se eu estiver me corrija certo? eu tenho aqui um livro lá do da cidade de Capetirinho eu nem ia falar eu vou falar aqui sobre além das imposturas o autor é o Revolução de 32 do Carlos Fidencio tem uma página aqui que ele fala essa foto uma foto muito famosa essa foto é minha direito autoral meu se eu quiser eu mando arrancar essa foto desse livro aqui ele fala assim o primeiro da esquerda para a direita que no caso é o Miguel Costa que é esse cara que está aqui sentado ele fala assim major da força pública paulista fácil esquerdista é o neologismo que esse cara inventou que ele nem sabe o que ele está falando chama de fascista e de esquerdista é uma coisa totalmente diferente uma da outra é o neologismo sem lógica sem sentido sem padrão sem nada entendeu? e aí eu liguei para ele eu falei com ele conversei com ele com a educação tal aí eu falei expliquei contei a história aí ele falou olha eu não sabia era o que eu tinha na época foi o que me ensinava entendeu? então tem que fazer uma revisão histórica do Brasil precisa colocar a revolução de 24 nos livros escolares do MEC para a criançada ver de quem eles são descendentes para a criançada entender que o Brasil não é Naruto e nem Spectrum e nem Ultra Seven e nem Os Vingadores imagina você fazer um filme da história da revolução de 24 cara com a margem da coluna a maior margem militar da história do planeta produzido por um cineasta brasileiro com a mais utilizando a maior tecnologia de ponta que tem hoje dentro de estúdios com chroma key etc e tal o que que esse filme vai se tornar vai viralizar no mundo inteiro é o Brasil entendeu? o país de heróis o país de gente que vem do mundo inteiro pra cá você tem de tudo aqui chinês me fala um povo que não mora no Brasil eu não conheço eu acho muito bonita a imagem que Darcy Ribeiro usa pra falar de como esse Brasil se forja porque o Brasil é um povo novo um povo novo em que sentido não de que as vezes a pessoa gosta de contar assim que existem os povos antigos na Europa e o Brasil é um povo jovem e é por isso que o Brasil é atrasado pelo contrário o Brasil é um povo forjado de fora pra dentro é um processo de conquista na verdade e existe enquanto polônia em função dos outros mas o Brasil é um povo simples é um povo que consegue sintetizar todo mundo e principalmente o seguinte o Brasil tem uma missão civilizacional que a gente é capaz de mostrar pro mundo como conviver essa que é a grande mensagem do Brasil isso não quer dizer que o Brasil seja um país perfeito pelo contrário a gente sabe muito bem o Brasil é um país problemático ah sim de racismo no Brasil a gente não precisa deixar de dizer isso mas é um problema grave no Brasil mesmo mas mesmo assim enquanto um povo síntese forjado um povo novo a gente tem essa missão civilizacional pro mundo uma coisa pra fora que o Brasil pode ser um exemplo não só um exemplo mas um campeão para todo o terceiro mundo para todo o mundo que é explorado com as potências imperialistas então eu acho muito legal essa síntese sobre o legado do Léo Costa na verdade é esse Brasil que luta por si mesmo e luta por sua determinação e outra coisa que eu queria pode falar deixa eu fazer um parênteses aqui é o seguinte na revolução de 24 na cidade de São Paulo o Bernardes mandou colocar tanque de guerra na rua era os F-17 franceses e aí ele colocou o tanque de guerra na rua só o tanque de guerra não tinha escolta o tanque de guerra só que tinha os holandeses os italianos e os alemães que já tinham vindo da primeira guerra mundial para cá e já tinham experiência com tanque e eles se ofereceram para combater os tanques eles chegaram para o Isidoro e falaram assim ó Marechal esse tanque aí eram 14 tanques esses tanques aí a gente toma eles rapidinho porque não tem escolta os tanques aí se formou o batalhão estrangeiro e eles conseguiram entrar embaixo dos tanques e conseguiram tomar os tanques e tiveram que retirar os tanques da cidade entendeu? Muitas vezes é o mesmo erro que foi cometido pela União Soviética na invasão da Finlândia porque a invasão da Finlândia também parece que não havia escolta nos tanques e permitiu que os guerrilheiros finlandeses tomassem os tanques sem escolta mas é legal eu tenho uma última polêmica para levantar enfim depois você vai falar o que você quiser claro que eu já preciso visualizar o banheiro lá a última polêmica está rapidinha uma polêmica para encerrar é o seguinte vou tentar sintetizar isso em poucos minutos mas São Paulo historicamente o Brasil é um país que luta para o sol da determinação e São Paulo desde a República Velha sobretudo ocupa uma posição digamos assim de cordão umbilical que liga o Brasil à economia mundial o principal porto do Brasil que está aqui que é Santos as principais praças financeiras etc e por conta disso a nossa elite não é o nosso povo mas a nossa elite a elite paulista acaba desempenhando o papel de vender às vezes o país e ganhar no ágil é o que a gente vê hoje em dia na hegemonia da Faria Lima da economia nacional o que é a Faria Lima a Faria Lima na verdade são aqueles presos hidraçados onde fica a sede tanto das empresas transnacionais que estão aqui no Brasil como do mercado financeiro o coração do mercado financeiro brasileiro está na Faria Lima e a gente vê na verdade o São Paulo desempenhando esse papel vamos dizer assim de entreposto comercial para a venda do Brasil para fora então a privatização da Eletrobras aconteceu aqui na B3 ali na fica no centro de São Paulo mas enfim focada fundamentalmente pela Faria Lima o que eu quero fazer para você é o seguinte uma pergunta bem polêmica e complexa vamos botar assim qual é o valor do patriotismo dos paulistas porque às vezes cria-se esse estereótipo de que o paulista é o cara que está sempre com o olho para fora sempre com a cabeça nos Estados Unidos sempre com a cabeça na Europa e não pensa o Brasil como é que a gente luta por isso como é que a gente luta pelo patriotismo dos paulistas e como é a Revolução de 1924 que se liga a isso porque eu acho que isso é a beleza da Revolução de 1924 porque a Revolução de 1924 ela tem esse momento digamos assim paulista em que São Paulo se volta se volta não é que se volta mas abraça o Brasil e luta pelo Brasil quando isso acontece isso é de uma beleza estanteante porque de repente todo esse movimento nacionalista acontecendo e a história do Brasil caminha então a pergunta que eu quero te fazer bem polêmica é essa qual é o papel do patriotismo dos paulistas nenhum sabe por que não tem mais paulista o que tem é uma meia dúzia tem eu tem você tem a Luciana Toledo tem o Júlio né entendeu o restante meu amigo é isso aqui é grana tá é filho de filho de filho que já não amaneia aí pra nada e o resto é tudo estrangeiro estrangeiro São Paulo tem uma característica interessante São Paulo acabou virando digamos assim o polo de atração de imigrantes de todo o Brasil tanto que na verdade se você olha por exemplo na periferia de São Paulo o subúrbio o que você vê abundando são aquelas casas do norte e tal e esse pessoal digamos assim se abraçou São Paulo São Paulo foi forjado por eles tem até um forró que eu adoro um forró dedicado ao metrô de São Paulo que eu acho louco que é os migrantes vindo pra cá nos anos 60 e 70 e construindo o metrô de São Paulo você tem o CTB que é o centro de tradição o CTN centro de tradição nordestina por que que lá no nordeste não tem o CTP que é o centro de tradição paulista ou no Rio Grande do Sul por que? não tem quem são se você fizer uma pesquisa faça essa pesquisa os deputados que estão na Assembleia de São Paulo quais são paulistas faça uma pesquisa nos municípios de São Paulo quem são os vereadores que legislam nas cidades da Grande São Paulo ou do interior do estado é tudo cara vindo de fora por que? porque os paulistas de verdade os caras morreram ou estão na Europa ou estão nos Estados Unidos ou não estão mais nem com nada e só pra nós entendeu? que não temos força nenhuma essa que é real fica aqui cadê as nossas armas? pega uma arma e põe na sua casa pra ver o que acontece com você ah então exemplo pega a polícia militar contabiliza quantos são filhos de paulistas 3% todos os outros são filhos de outros brasileiros de outros estados o que eu tô falando aqui não é xenofobia o que eu tô falando aqui são dados estatísticos respondendo a tua pergunta entendeu? então o que São Paulo representa para o patriotismo brasileiro? nada nada é só essa palhaçada da revolução de 32 com o obelisco mausoléu do soldado constitucionalista que nunca existiu o MMDC que eram quatro caras que queriam tomar as granadas que tinham dentro da sede do jornal do Miguel Costa pra fazer sabe-se lá o que e tomaram bala e morreram porque era era legítima defesa entendeu? foi isso que aconteceu a única coisa que se salva de verdade é a revolução de 24 mas daí o nosso papel também porque a gente também tem que mostrar pra essa nova geração de paulistas que meu mal foi forjada no processo de industrialização do Brasil que veio pra cá e nem produto veio pra cá muita gente pra cá a gente tem que forjar esse patrocinio dos paulistas mais uma vez porque quando a gente olha a independência do Brasil José Bonifácio de Santos a gente vai olhar o próprio Miguel Costa uma figura importante enfim a gente pode aqui multiplicar os exemplos mas a importância na verdade de fazer que São Paulo abrace o Brasil e seja abraçada pelo Brasil de volta esse você falou por exemplo você falou da questão de não ter um centro de tradições paulistas no Nordeste ou no Rio Grande do Sul mas o problema é esse o problema é o seguinte se convencionou de certo modo que só a cultura propriamente nacional vamos dizer assim é a cultura do Exo Rio e São Paulo enquanto que o resto é a cultura regional na verdade o que São Paulo tem que fazer é abraçar o Brasil e se ver como brasileiro porque é isso que acaba acontecendo às vezes eu vejo muito isso porque pô eu estou com 33 mas ainda convivo com moleque e tal e eu vejo que a geração nova, mais nova ela só é capaz de se projetar para fora ela não é capaz de se ver no Brasil então por exemplo a gente fala muito da direita ela fica na direita o cara fica batendo com a consciência com a bandeira dos Estados Unidos batendo com a consciência com a bandeira de Israel não sei o que e não pensa o Brasil verdade mas a esquerda também é incapaz de enxergar digamos assim o que foi feito no Brasil e pelo Brasil a esquerda também só consegue valorizar as experiências chinesa cubana coreana e tal e não valoriza o que aconteceu aqui porque o Brasil teve um processo revolucionário sim e foi a construção do movimento desenvolvimentista então essa é uma preocupação muito minha eu falo por mim nesse caso e eu falo muito isso sobretudo pensando aqui enquanto paulista pensando na minha cidade pensando no meu estado e vendo que aqui se dissemina muito uma ideologia estrangeirizante e que na verdade é um paulista médio muito ignorante do que é o Brasil e de como o Brasil é e quando vai entrar em contato vai entrar em contato de um modo muito preconceituoso vai o caipira entendeu é o nordestino cabeça chata e não sei o que em vez de se abraçar enquanto brasileiro essa que é minha preocupação eu quero falar do patriotismo do paulista às vezes que eu quis dizer então aí deixa eu te falar de patriotismo a gente estava falando em off uma vez patrie patrie de padre 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 é pai entendeu ismo sufixo ismo é o exagerado é o grande pai o patriotismo aí o que é se eu pegar uma borracha e apagar o teu passado quem é você ninguém certo você é o teu passado tá o Brasil é o passado dele e isso tem um nome cara cultura tá é o que é o alicerce de toda a tua educação a palavra educar o que que significa educare é tirar de dentro o que o cara tem de melhor e externar o que ele tem de melhor isso é educação é uma coisa é totalmente diferente de cultura cultura é a preservação esse bonequinho aqui ó Lampião e Maria Bonita isso é cultura tá é a preservação da história do Miguel Costa isso é cultura o que a gente está fazendo agora aqui é cultura patriotismo não tem nada a ver com colocar bandeira no Brasil na janela aqui e pagar pau para o milico não tem nada a ver isso daí é pagar pau para o milico e pendurar bandeira cultura é a preservação e a manutenção do bem material e imaterial do seu país certo aí você tem um presidente que quando ele assume a presidência uma das primeiras ações dele é fechar o Ministério da Cultura isso é um ato antipatriótico e o cara se julga patriota e ainda me presta a continência para a bandeira de um outro país então que raio é esse que exemplo é esse que esse homem está dando para os brasileiros é um homem que não sabe o que é cultura não sabe o que é história e o concorrente dele não é diferente entendeu então o que a gente precisava de um verdadeiro patriota um cara que preservasse e que lutasse pela cultura do Brasil pegasse aí criasse tudo o que é CTR centro de tradução da Rússia CTI centro de tradução da Itália CTJ centro de tradução do Japão CTC centro de tradução da China entendeu e esse povo que veio de fora quando você vai se naturalizar nos Estados Unidos você tem que aprender a cantar o internacional e responder várias perguntas da história dos Estados Unidos quem foi Abraão Lincoln que foi o Wesley Hauer quem foi os fulano belotão e ciclano aqui também tinha que ser a mesma coisa e outra coisa para você ter uma ideia em Minas Gerais onde minha filha mora lá no norte de Minas é uma cidade de 50 mil habitantes em que os caras tratam a água potável com cal não tem uma estação de tratamento de água não tem eu estava trabalhando estou parando de trabalhar com bloco de gesso certo tem a maior jazida de gesso do mundo lá no Brasil lá no estado de Pernambuco e do Maranhão e não tem uma ferrovia que traga o minério de lá até o Rio Grande do Sul passando por São Paulo então como que você quer que esse país cresça com esse tipo de gente que administra esse país e tem mais uma coisa que eu quero falar o poder centralizador de Brasília você tem atribuiu né para 580 deputados e mais de 80 senadores o destino de 220 milhões de pessoas o que os caras proíbem em Brasília proibiu o Amazonas ao Rio Grande do Sul no Mato Grosso até a Bahia e o que eles liberam liberam no mesmo cruzeiro então como que 500 pessoas podem administrar a vida de 220 milhões de pessoas não tem sentido o prefeito o prefeito de uma cidade ele não tem poder nenhum para nada o cara não pode montar um cassino na cidade dele ah por quê porque Brasília proibiu o cara não pode montar a loja de arma por quê porque Brasília proibiu ele não pode fazer uma post porque ele precisa da autorização do judiciário lá da casa do chapéu ele não pode importar tecnologia estrangeira porque ele tem a constituição proibir isso daí então quer dizer é preciso descentralizar o Brasil esse poder de Brasília e entregar nas mãos dos prefeitos e dos governadores o poder para eles poderem trabalhar porque senão os caras ficam de mãos atadas ali não podem fazer nada ele tem que pedir autorização pro congresso que vai votar e os caras tem férias duas vezes por ano e são nove meses de férias e aí enrola 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 e se você não pagar a propina lá os caras não votam entendeu e depois vai pro senado o senado enrola 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 aí tem que o presidente vai se fuder meu porra como é que o país cresce desse jeito se alguém puder me responder me responda e sobretudo uma coisa importante de colocar que é o seguinte as reformas que foram feitas agora no funcionamento do orçamento elas paralisaram o executivo federal porque na verdade a gente tem um semipresencialismo de fato a execução da emenda como a execução compulsória das emendas você tira o importante poder de negociação que o executivo tinha no congresso e você tem uma paralisia decisória no Brasil que só agrava mais nessa situação mas enfim Yuri como é caminhar para o encerramento aqui espaço aberto para você falar alguma coisa que você queira falar algum projeto ser alguma coisa assim mas eu só queria ressaltar de novo que o link para os seus dois livros está aqui na descrição tá bom faço questão de mostrar mais uma vez esse livro que francamente para mim foi um livro muito importante na minha formação porque eu tenho muita eu acho muito importante contar como a história do Brasil na verdade foi uma história mutada não foi uma história dada que o nosso país não é a narrativa da desgraça a gente tem muitas conquistas na verdade e sobretudo porque o seu livro ele promove essa mudança digamos assim em relação a como a gente enxerga São Paulo São Paulo também tem uma veia patriótica uma veia rebelde que um abraço o Brasil e abraça a luta por nossa autodeterminação então a palavra está contigo Yuri quiser falar de algum projeto alguma coisa a tribuna está aberta muito obrigado Arthur é o seguinte cara eu tenho um projeto que é refazer o percurso da marcha saindo daqui de São Paulo inclusive você está convidado para ir junto a gente aluga o busão já estou dentro já estou dentro vamos pegar ônibus de viagem né vamos modificar esse ônibus de viagem colocar uns satélites nele assim os radars e tal e umas camas e computadores firmadoras e etc e tal e vamos refazer esse percurso da marcha tentar resgatar o que a gente pudesse ser resgatado né e claro que não vai levar dois anos e meio vai fazer aí uns dois meses três meses né e escrever um novo livro com uma nova visão sobre esse panorama da década de 20 entendeu então esse é o meu outro projeto né é claro que quem quiser ajudar aí financiar tal vamos lá vamos usar a lei Rouanet né e quiser acabar com a lei Rouanet é um absurdo é um absurdo quem quer acabar com essa lei não conhece a lei cara vai estudar a lei pelo amor de Deus é não é pegar o dinheiro público e dar pro artista e o artista gastar milhões lá não o empresário paga entendeu para os cofres públicos eu conheço essa lei aí de cabo a rabo então convidar professores e sanitaristas geógrafos historiadores para ir junto com a gente para conhecerem de novo o Brasil de fato para representar o Brasil a população brasileira e ao mundo de como é que está o país não é lá no Nordeste lá eu tenho muito contato com os grandes amigos lá no Nordeste o Aldo o Padre Geraldinho que é um grande amigo meu a Marques Portela a Adriana Marques Portela que é grande amiga minha por aí vai a Marcília Brandão enfim que cara eu levei três horas para chegar no Ceará e eu levei sete horas de um busão para chegar até a cidade de Carteus olha o tamanho desse país para eu chegar lá onde minha filha tal eu tenho que andar 26 horas de ônibus você acredita? e lá não tem um aeroporto para pousar um avião e a passagem custa cinco mil reais então que loucura é essa que a gente está vivendo você acha que um presidente vai resolver um problema no país? não vai você acha que um perfeito que não pode fazer nada vai resolver o problema na cidade? não vai então é preciso reformular a coisa o Brasil precisa ser reformulado a constituição brasileira a gente tem que pegar essa constituição e rasgar ela rasgar os códigos civis penais etc rasgar tudo escrever tudo de novo trazendo para a realidade atual os fatos criptomoeda tecnologia virtual não sei o que metaverso holograma e blá 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 entendeu? pô que palhaçada é essa cara? sabe? então quem é o político? quem é o político? é o mesmo Zezinho que saiu lá da escola pública do Cafundó do Juda entendeu? e se candidatou todo mundo votou nele e ele teve a mesma lição da cartilha do MEC né? do Ministério da Educação e ele aprendeu a mesma baboseira que todo mundo aprendeu e sequer eu sobre 1924 entendeu? isso para mim é uma coisa assim que eu não consigo compreender como é que o Brasil aceita isso como é que a gente pode ser tão ignorante a respeito da própria história às vezes eu tenho a impressão que a pessoa conhece mais de unificação alemã no ensino médico que isso também no Brasil por exemplo em 1924 não era trabalhado na escola isso é uma coisa muito importante eu acho que nesse aspecto a tua militância intelectual é muito necessária para o Brasil bom Yuri então acho que a gente pode encerrar por aqui se tem mais alguma coisa que você quer dizer ou leiam o livro leiam o livro o espacelamento da nação José Bautista Vidal ah com certeza vocês vão vão descobrir o que aconteceu em 1964 Bautista Vidal esse é olha leiam o Moniz Bandeira Bautista Vidal importantíssimo para o Brasil talvez eu não concordo integralmente então tá bom Yuri queria muito agradecer que você veio aqui no Desparada foram duas horas e quinze de live você é um guerreiro na rua com detalhes perfeitos o processo de noção de 1924 seus antecedentes seu desenvolvimento a coluna inclusive com a capa do João Cabanas que é uma imagem que vou ficar na minha cabeça agora que eu achei genial e pô você tá super convidado para voltar na a estamos retomando as produções audiovisuais no Desparada vai começar a segunda temporada do questão nacional agora a gente tá bolando em um dos convidados mas talvez não posso prometer agora a gente é um podcast que era o Desparate e aí o Desparate era bem mais informal o Desparate era comentário de notícias a gente falava bobar e tal era outra dinâmica e aí eu te convido também que se voltar ao disparate você tá convidadíssimo pra ele tá bom? e é isso gente, então a todos os espectadores muitíssimo obrigado reitero o recado, tá? os links pro livro que tem do Yuri então aqui na descrição também eu vou colocar no comentário que eu vou pedir agora em off pro Yuri o link pro filme, que eu acho muito bacana que é um tipo de coisa desse filme São Paulo, cidade aberta é isso, né? São Paulo, cidade aberta que é um livro que o Yuri ajudou o roteiro também interpreta o índio do Brasil o ajudante de Orbex do Miguel Costa e legal, é isso gente então muito obrigado, viu? e boa noite pra todos e todas tá? 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 tá?